Tá na hora da maldade! Olá meu povo! Atenção! Estamos em tela, não avisei ninguém, é de surpresa mesmo! Vejam meu poder, eu estou transformado num ser do Halloween! Putsgrila! É nóis rapaz, é nóis! Estamos aqui ao vivo! Não tá todo mundo ainda! Mané, tamo aqui começando! As vampironas lá foram se pegar pelo visto antes do joguinho! E casalzinho é assim, né? Vocês sabem como é que é, né? É sempre assim! Ó, chegou mais uma vampirona aí! Tô aqui, tô aqui! Chegou outra vampirona aí! Estamos ao vivo! Eita, já! Bota fé! Bota fé! É! Espero que vocês estejam vendo a minha câmera, porque... Hehehehe! 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 Estou aqui na maldade! Nesses... Você é um muguerço! Sou um muguercinho! Peraí que eu tô com a voz errada, do muguercinho tem que ser outra voz! Eu sou um muguerço! E todos perecerão! Perante o meu poder maligno! Hehehehe! 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 Boa noite meu povo! Eu sou o Tef, o Vogu Estefinha! Vocês não me conhecem dessa forma porque eu estou transformado na minha versão... E este é uma mesinha, esta é uma mesinha especial de Halloween, aqui da Ordem do Dado. Então, começaremos com boas noites. Primeiro, boa noite para a pessoa responsável pela parte visual desta mesinha aqui, as noivas do Diabo, Luísa, que hoje interpretará Irina. Hoje é boa noite. Boa noite, criatura da noite. Deixa eu ir falando assim, não mentira. Essa cola que eu usei para colar os dentinhos, ela provavelmente está vencida. O que isso significa? Só o tempo girar. Mas, funcionou, meu dente está grudado. Então é isso, convoquem os espíritos do Halloween e rezem por mim. Vamos começar, vamos meter a porrada nesse boy lixo, entendeu? Hoje é dia de... Cadê meu celular? Eu vou ligar para o 180. Vou entregar seu nome e seu endereço. Aqui você não entra mais, digo que não te conheço. Joga água fervendo para você não se aventurar. Hoje é o dia. E seguindo, outra vampirona, dessa vez a Belzinha, que interpretará Ludmilla. Esqueci o sobrenome. É Ludmilla Vilicevic. Deixa eu boa noite. Boa noite. É hoje. Só isso. Que muito sucinta. É Ludmilla. Não é Ludmilla, então é hoje. Pronto. Achei que isso ia meter. Cheguei. Cheguei. Agora a gente passa para a Duda. Ultra vampiona. Perua maravilhosa. Que interpretará Gertruda. Ou Gertruda. Como for melhor para o seu sotaque. Deus, boa noite. Pera aí, todo mundo tem dente, pera aí. Eu não tenho, eu não tenho. O meu deu errado, a cola não colou. Eu estou com gosto ruim na boca e os dentes estão fora. Mas tudo bem. Eu comprei um saquinho de dente de balão surpresa e é uma bosta. Mas enfim, era barato. Oi, gente, como é que vocês estão? Vocês estão prontos para estar no meio de um vampiro boy lixo? Tomando vinhozinho, porque, né? Ninguém de pé? E por último, mas não menos importante. Ela que hoje está com o cabelo mais liso do que a minha pele. E depois que eu uso para fazer tatuagens, que não cola nem o papel para proteger o negócio. Aliás, eu fiz uma tatuagem nova hoje, depois eu mostro para vocês. Ela, Beturba, que interpretará a Nostrácia. Olá, galera. Possivelmente eu falo meio estressinho, entendeu? Porque eu não sei usar dente de mal fio. Então, eu vou ter essa voz assim, meio misteriosa, entendeu? Meio coisa, me faz os dentes. Mas estou animada, entendeu? Estou feliz aqui de estar aqui, entendeu? Estar caracterizada como... Oh, Ludmilla, Ludmilla é minha compeira. Eu estou maluco como Anastasia, entendeu? Estou feliz, estou animada e doida para ver qual marido eu vou matar hoje. Não disse como. É, tá faminho, a galera tá faminho, tá querendo descer o cacete nos boy lixo. Mas então, minha gente, enquanto eu dou mais uma enroladinha aqui para fazer a parte da mesinha aparecer na live, eu vou falar um pouquinho da proposta desta mesa, que é uma one shot, ou seja, uma one shot. Eu não queria ser tão vulgar, mas já foi, desculpe. Mas essa one do lado, então, a vulgaridade aqui é o que há, é nóis. E, basicamente, a ideia é... Tá fácil de entender com essa vozinha de mogueiço? Eu vou tirar a vozinha de mogueiço. Cara, tá de boa, tá de boa. Tava super de boa, mas agora vai ser um assunto mais sério, então... Agora o moguei... O mogueicinho vai continuar por enquanto. Depois, né? Mas, basicamente... Numa sessão comum de Curse of Strade, a maldição de Strade, Onde aventureiros vêm de fora para enfrentar o terrível vampiro, tentar libertar Barovia. Dessa vez, eles fracassaram. Irina Coliana, que deveria ter sido protegida, acabou sucumbindo perante as presas do vampiro, do diabo Strade. E, agora, as únicas pessoas que podem libertá-las... São elas mesmas. As noivas do diabo! É isso mesmo. Essas pessoas magníficas. Que eu peguei não pelo talento, não pela fama, não porque são pessoas importantes para mim, apenas porque são lindas demais. Vocês podem ver que olhar é passivo de petrificação. Elas são muito bonitas. Você pode acabar com uma petrificação fodida, se você olhar por muito tempo. Então, eu peguei esses mulherão da porra, justamente, para fazer esta mesa maravilhosa. Alguém tem alguma expectativa, além de descer o sarrafo no Vampyr? Eu tô. Eu perdi minha carteira em vários cômodos da casa. Devo dizer. Para as duas outras meninas, a gente tá jogando Aventura Curse of Strade, né? E aí tem um cara que tá fazendo os mapas em 3D. E aí, tipo, em lugares que a gente já foi e não tinha o mapa em 3D antes, a gente falava... Ah, não, esqueci minha carteira. Tenho que ir lá naquele lugar buscar para ver o mapa. E agora, nós adentraremos o mundo de Ravenloft. Contemplem. Só um pouquinho tem que carregar, então tem que contemplar um pouquinho mais. Para dar tempo de carregar, tá, gente? Mas sim, a ideia é que nós comecemos e terminamos hoje mesmo. A Aventura é meio que estruturada por essa forma. Apesar de ter possibilidades... De... Estendê-la... Um pouquinho mais. Galera, rapidinho. Antes que eu abaixo um pouco o som de fundo da... Eu ia perguntar a mesma coisa. Porque tá um pouquinho alto. Eu acho que eu achei. É no... É no violão. Ih, caiu em minha câmera. É, aí tá tem uma... Tem uma de Ravenloft, né? Isso. É o da chuva. Só que não abaixo. Ah, o da chuva... Não abaixo mesmo, deixa eu ver se tem. Ah, achei. Achou? Eu sou... Global volume. Ah, é, tem... Global volume. Ambiente. Achei. É, também eu vejo o ambiente aqui e a interface também. E... A interface. Pronto. Meu Deus, causa, hein? Esta é a entrada do castelo Ravenloft. Rapaz, hein? Tá de parabéns, hein, Luiz. As luzes não estão nem aqui para receber os parabéns, mas tudo bem. Tá de parabéns que tá foda demais, olha isso. É assim que Lulu voltar, eu darei início à narração inicial. Ô, Tef, então já que você está esperando a lua, eu vou no banheiro também. Claro, à vontade. Começou a live, eu estava esperando chegar para dizer que eu ia no banheiro, que começou a live. Já estou voltando, já estou voltando. Eu vou pegar água, eu vou pegar água, não quero. Eu vou pegar água porque eu só tenho chá de morango aqui. Aí eu vou pegar água porque eu... Tá um pouco ralinho. Tá um pouco ralinho esse sangue. Esse sangue aí. Já era aquele sangue aguado, sabe? No final do dia. Qual a pessoa já está, sabe? Naquela situação. Eu estou vendo. Aquele sangue que não é de qualidade. Exatamente, entendeu? Meu, meus servos são péssimos. Já estou voltando. Absurdo. Hater do mundo, como que se apaixona por uma parte inteira? Não sei, mas está acontecendo. Foi meu objetivo desde o início, hater. Esse... 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 Eu vou ir assim, bater nas asas, é muito bom. É muito bom, cara. O que eu achei agora. A minha outra opção é essa daqui, quando está o momento mais emo. Foi. Ah, essa é boa também. Hum. Tem meio dentinho, né? Quando eu abro a boca, mas tudo bem. Vou continuar com o meu glicinho. Quando eu começar a narração, eu vou... Deixa eu ver esse aqui. Se é legal ou não. É. É. Mais ou menos. A chuva está travando um pouquinho para mim, mas faz parte. Tá travando, né? Sim. Mas faz parte, faz parte. Fazer esse palhacinho aqui. Olha assim, o sede vampírico. Estou animada. Separei aqui umas magiazinhas que eu acho que vai ser legal. É, vocês vão precisar, né? É, eu nunca jogo algum caster, cara. Vai ser muito engraçado. Vamos, vamos, vamos ver. Vamos ver no que vai dar. É a Britney, bicho. Voltei. Esse cabelo está magnífico, hein, amiga? Ai. Obrigada. Obrigada. Obrigada, obrigada. Eu estou aqui tomando café e vinho ao mesmo tempo. Será que vai dar ruim? Rapaz, eu acho que vai dar bom. Vamos ver, vamos ver. Pronto. Vamos testar mais. Desobedeceu. Ela provavelmente está pegando. Ah, mentira que caiu. Não sei. Não sei. Ah, mentira que vai dar. είux. Ah, mentira. Ah, mentira. Ah, mentira que vai dar. Ah, mentira. Entontaさiste. Ah, mentira. Ah, mentira. que maravilha caindo bem nesse momento aí, voltemos voltemos, ô diacho caiu pra todo mundo é que é muita beleza pra sustentar complicated mas voltou voltou, voltou voltou uff, diacho era só pra Luisa dar tempo de pegar o vinhozinho dela perfeito adoraria tua foto minha pois bem posso dar início vamos dar a chuva castiga as paredes de pedra do castelo Ravenloft, conforme uma feroz batalha é travada nos seus parapeitos o mestre do castelo seu marido Strade Von Zarovich enfrenta um grupo de aventureiros com o propósito de alterar essa terra para melhor vocês já viram isso e até participaram nessas lutas centenas de vezes mas dessa vez mas dessa vez é diferente essas pessoas eram diferentes não eram apenas idealistas ou famintas por poder ou fortes elas eram boas e conforme a maré da batalha vira e o poder de Strade cai sobre eles vocês sentem algo em seu peito tristeza esperança culpa você e as outras noivas estão juntas em volta de uma janela unidas para assistir a batalha vocês veem aquelas bocas vocês veem as bocas umas das outras também pensativas o uivo dos ventos carrega o som da cargalhada de Strade eu gostaria que neste momento enquanto vocês assistem a batalha lá do alto do castelo vocês se descrevessem vamos começar com Irina Coliana vamos Irina Coliana é uma jovem de cabelos escuros e os olhos que antes eram castanhos agora são de um vermelho vivo de uma vampira recém-tornada ela tem uma bom Strade gosta que ela use as antigas roupas de Tatiana mas ela mesmo prefere a sua velha túnica sua armadura de couro e o seu manto de peles de lobos que ela mesmo caçou e é isso que ela usa agora talvez em protesto contra os vestidos elegantes de sua vida passada que ela é forçada a usar ela também tem consigo uma enorme espada nas suas costas uma espada velha com um brasão da família Kolionovic que é a família que adotou ela quando ela estava vagando sozinha pelas florestas de Barovia é a espada do seu pai adotivo que também morreu rapaz quanta morte ela tem uma ela também tem uma uma secatriz grande assim no rosto que parece que faz que parece que é menos recente do que realmente é porque o sangue vampírico fez com que ela se cicatrizasse muito mais rápido mas foi da noite que Strade a fez a sua noiva contra a vontade dela e ela olha aquela cena com muita raiva e com a mão trêmula querendo ela queria muito ter se juntado a essa batalha só que Strade comandou que ela ficasse com as outras noivas e ela não foi capaz de resistir o seu comando é isso ela tá puta e você Ludmilla a Ludmilla ela é uma ela não é tão jovem quanto a aparência dela demonstra assim talvez quando ela se transformou em vampira né quando ela foi transformada em vampira ela tenha ficado mais mais jovial assim mas ela ela usa um um longo vestido assim com enfeites na parte do peito como se fosse plumas assim bem elegante usa um um véu assim por cima da cabeça e eu acho que é a primeira vez em muito tempo que ela sai das criptas né do castelo porque ela ela vive nas criptas ela ela tem um um caderninho que ela que fica próximo assim do fica como se estivesse no cinto dela que ela cuida com muito cuidado assim desse caderno e a ponta dos dedos dela são unhas longas e compridas sabe parece de silicone assim e dá pra ouvir se ela quiser mas tem como se como se bem na pontinha dos dedos tivesse alguma energia que sempre tá pipocando ali assim é uma energia verde assim que sempre entrelaça esses dedos dela e na verdade ela tá preocupada com estrade nesse dia ela torce pra que ele consiga derrotar os os inimigos dele e que ele volte pra cripta pra ficar com ela só que ele nunca volta pra ficar com ela ele volta muito de vez em quando mas ela sempre torce pra que ele volte pra que ela ela e ele fiquem junto dos filhos que são todas as pessoas que eles enterram na cripta juntos que romântico gente é isso romantismo fase 3 e você Gertruda eu eu sou a mais nova em idade acredito que inclusive eu Duda sou a mais nova em idade que ficou bem na outra live tu tava me chamando de velha então nem vem já que conheço todo mundo que tá aqui te falar que não Duda a gente é só as velhas daqui tá Belzinha e Lua são duas novinhas eu nunca sou das mais velhas nossa que mudança a gente tem que sou eu entendeu de 95 eu sou de 96 pô a gente é de 98 Duda nossa tem quase idade do meu irmão ai meu Deus tá ok beleza e bom eu recém eu fui transformada em vampira só um pouquinho antes da da Irina então é recente eu sou quem mais lembra da minha vida humana entre todas nós então isso causa um misto de confusão assim porque ao mesmo tempo em que eu lembro da dor que que Strad me causou eu também lembro da paixão que eu sentia por ele pela por aquela coisa quase que mágica que eu sentia por ele e isso acaba sendo muito confuso né porque ele pode ser uma pessoa cruel mas ele era muito menos cruel do que a minha mãe então eu eu acabei me apaixonando meio que nessa nessa comparação né de afeto que eu tinha tido na minha vida inteira com o que ele tinha pra me propiciar então basicamente isso então quando eu olho essa cena eu tenho um misto dentro de mim parte de mim tá torcendo pra que os aventureiros consigam consigam finalmente derrotar a Strad porque isso acabaria com a minha maldição de ter esse sentimento duplo né e eu também vi alguma coisa de diferente nesses aventureiros eles eram eles tinham uma energia diferente eu achei que eles poderiam ser aqueles que derrotariam ele mas parte de mim meio que não quer sabe porque né é uma pessoa que eu ainda tenho afeição mesmo que saiba que seja um boy lixo então é isso basicamente quem nunca ama um boy lixo atira a primeira pedra não é mesmo eu atiro eu atiro desculpa tem girl lixo também existe girl lixo também é verdade você é terrível revelações eu sou o João Cléber eu sou o João Cléber e agora nós vamos Anastrazia você Anastrazia ai gente eu vou ficar falando assim muito estranho desculpa não sabia que o dente ia ficar ia violenciar tanto na minha fala mas vida que segue Anastrazia é uma é uma vampira de cabelos negros cabelos escuros que ela é uma das noivas mais antigas dele aqui ó tem até o anelzinho de noivada nossa eu podia ter feito isso eu não lembrei disso entendeu é para a dérima né e para ela ser uma das mais antigas ela ela é meio que como eu posso dizer ela é meio que ai peraí eu escrevi peraí deixa eu notar aqui que eu escrevi ela é meio passiva sabe já sabe aquele final de relacionamento que a pessoa já está tipo meu Deus quero que isso acabe logo tipo empurrando com a barriga ela já está meio que assim sabe então o que está acontecendo agora é uma forma que ela está vendo de se libertar e de se livrar desse marido que que já está com várias outras esposas e por ela já estaria há muito tempo ele já não dá tanta atenção para ela e ela não lembra mais da vida humana dela ela só lembra da vida dela no castelo de tanto tempo que ela está lá então ela já está ela ela quer deixar de ser uma pessoa passiva e correr e correr meio que atrás do prejuízo eu te entendo nas trazes eu te entendo às vezes cansa ser passivo exatamente sabe tem que ter um aftercare sabe exatamente sabe go girl sai dessa sai dessa mulher você merece coisa melhor entendeu ela está à procura de coisa melhor entendeu aí ela quer quer sair ela quer se livrar nossa eu estava mais magra quando quando eu estava noiva pelo amor de Deus muito bem obrigado pela ideia eu olhei aqui em volta eu achei um brinquinho eu vou botar ele no meu mindinho isso aqui era uma aliança de noivada que eu não mandei derreter ainda gente vai vir é de cosplay é a Irina não tem um anel de noivada ela tem um esse colarzinho aqui não sei se vai não vai dar para ver na câmera mas é um é um coração vermelho assim de rubi fun fact eu comprei esse colar indeneza é isso minha ricas né o meu é da Shopee mesmo entendeu o meu é da China ricas assim né eu fui por causa da minha família né hoje eu não sou ninguém muito bem capítulo um assassinato traição e outros problemas matrimoniais agora a gente vai fazer uma série de perguntas a gente não eu né e quem quiser responder fica com essa pergunta entendeu primeira um dos aventureiros foi gentil com você o que essa pessoa fez ou falou como strade matou essa pessoa enquanto você assistia eu posso responder vai lá um desses aventureiros ele ele me viu né enquanto ele tava na aventura dele e a gente acabou conversando e ele foi muito simpático comigo ele era um Hoffling e ele me ofereceu uma cerveja que ele mesmo tinha feito ele era um bardo também ele puxou de baixo da capa dele um barrilzinho de cerveja me ofereceu essa cerveja e ela era bem diferente ela era bem única eu que gosto mais de vinho eu acabei gostando muito dessa cerveja e eu esperava poder depois né experimentar uma cerveja com ele mas quando eu tava pensando nessa nesse gosto nessa coisa que eu tinha sentido além da cerveja né uma pessoa legal que era algo raro nessas terras a estrade cortou ele com uma lâmina de fora a fora bem na barriga e eu só vi ele caindo no chão ensanguentado e morto já seus olhos já sem vida gostei é tão legal né gente sabe que empático né um dos aventureiros te lembrou alguém próximo de você de quem esse aventureiro te lembrou como estrade humilhou essa pessoa antes de matá-la é acho que pode ser eu ele me lembra a a anastasia tá tanto tempo no castelo que ela não lembra da vida passada ela não lembra da vida humana dela porém quando ela conheceu esse aventureiro ele ele lembrou ela do irmão dela que ela tinha um irmão gêmeo e era o irmão gêmeo e parecia muito o irmão gêmeo dela e veio essa lembrança pra ela e quando o estrade matou ele degolado a anastasia lembrou de algumas coisas da vida dela e naquela hora ela falou realmente eu não posso continuar aqui não é o que eu quero pro resto da minha vida eterna um dos aventureiros desafiou o estrade antes da sua morte o que essa pessoa fez como o estrade explodiu querendo vingança e aí vai tu ou eu um dos aventureiros desafiou o estrade antes da sua morte o que essa pessoa fez e como o estrade reagiu explodiu como ele explodiu procurando por vingança tipo a pessoa cagou no lavabo e não deu descarga entendi tá perfeito eu acho que 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 essa pessoa esse aventureiro é chegou no eu não sei como é que é mas imagino que existe tipo uma sala do trono existe? vamos dizer que sim chegou chegou nessa suposta sala do trono assim e e tipo botou encheu a sala com cabeças de lobo e com asas de morcego rapaz e um portal de de teletransporte no chão e escrito assim todos sairemos daqui um dia você vai morrer e aí e aí o estrage fez tipo torturou ele legal assim ele gostou da ideia do teletransporte então ele teletransportou uma partezinha do corpo pra cada lugar aos poucos sabe foi desmembrando a pessoa com teletransporte assim sabe isso seria digno de um Lazier Martins ai ai eu ainda não peguei esse sopro preciso pegar na minha live tem uma exclamação que é mais de mesa toda vez que alguém faz um Lazier Martins um dos aventureiros sacrificou alguma coisa para te proteger dos seus próprios colegas o que foi isso o que Strad matou desse aventureiro antes de matá-lo repete um dos aventureiros sacrificou alguma coisa para te manter segura dos seus próprios companheiros tá o que que era e o que que Strad tirou desse aventureiro antes de matá-lo é quando Strad ele foi ele foi cruel quando me transformou ele ele me ele chegava e e me transformava durante a noite então eu fui me transformando aos poucos enquanto acompanhava esses aventureiros e um dia eu me transformei por completo um deles começou a sangrar na minha frente e eu simplesmente ataquei ele sem conseguir me me controlar e uma uma dessas pessoas uma uma jovem moça acho que uma 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 ela 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 me protegeu contra os seus próprios os próprios aliados e e disse pra mim eu sei como é ser vista como um monstro e e ela conseguiu convencer eles a pararem de me atacar é Strad quando ele matou ela ele primeiro tirou os seus chifres que era um motivo de orgulho porque ela ele disse pra ela que ela ela era ela era um monstro mesmo e que os chifres seriam um bom prêmio para a sua derrota e ele forjou um capacete com esses chifres rapaz a cidade tá puto mesmo hein acabou a cidade se curva sobre os cadáveres dos aventureiros mortos e se eleva com uma esprada brilhante virando o seu rosto para onde da luz essa luz também machuca os seus olhos mas vocês não se sentem tão melhor assim quando a luz é extinguida nas mãos dele ele recua para o castelo e geralmente esse seria o ponto onde vocês todas dispersariam e aguardariam para o ciclo começar novamente mas vocês não fazem isso a ideia de mais cem anos dessa vida revira o estômago de vocês vocês sabem para onde ele está levando a espada vocês sabem como quebrar o coração dele vocês sabem como matá-lo essa noite Strade Von Zarovich morre ou vocês morrerão informações importantes vocês sabem que obter todos os itens possíveis mágicos vai ajudar vocês a enfrentar Strade mas o único mas o único passo obrigatório o único passo obrigatório é destruir o coração da escuridão que é um grande artefato que protege a saúde dele que fica numa torre Ludmilla acredita que outro item importante está no caixão de Strade Ludmilla me faça um teste de intuição por favor na verdade todo mundo pode fazer um teste de intuição se quiser insight let's go ah foi quase 20 eu ainda não me acho 100% no 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 forge no forge eu jogar tudo certo eu gastei meu crítico alguma já eu cliquei algumas vezes sem querer normal conta com o primeiro o último talvez seria melhor entendeu mas tudo bem tirando a Gertruda todos vocês sabem que o caixão é onde ele geralmente vai para se recuperar então é possível que ele esteja no caixão a Anastrasia sabe que o coração do pesar deve ser destruído para realmente destruir a essência vital de Strade mas a destruição do coração vai imediatamente alertar Strade da traição de vocês Irina e Gertruda são novas no castelo e não tem tanto conhecimento interno quanto as outras noivas mas Gertruda sabe que ela foi alertada para não ir ao banheiro perto do quarto Strade alertou a Gertruda disso não vá no banheiro perto do quarto e Irina achou que viu alguma coisa estranha no retrato de Strade conforme ela estava sendo arrastada para as catacumbas esse retrato era perto das catacumbas isso? não ele transformou a Irina definitivamente perto do quarto dele e foi carregando ela para as catacumbas e ela viu alguma coisa estranha no retrato do Strade do quarto no caso isso perto do quarto e o quarto dele a gente sabe onde é? sim a gente é noiva não é bem acho que a gente sabe assim na minha descrição de personagem tá que eu vivo nas catacumbas eu não sei se ele gosta muito de mim uma coisa legal é que vocês podem livremente tipo andar pelo castelo verticalmente pelas janelas porque todos vocês têm habilidade de patas de aranha vocês têm aquelas noivonas do Drácula sabe escalando paredes e agora agora estou com calor peraí o álcool entrou 16 turbos no ar vamos lá bota fé eu vou olhar para as outras noivas e falar olha eu quando eu fui transformada como eu ainda tenho algumas lembranças da minha vida humana eu eu consegui ver algo estranho na no retrato do Strade lá na na próxima dos aposentos dele eu não sei muito bem o que que é mas é era algo que talvez possa trazer alguma informação pra gente é eu vi alguma coisa estranha no retrato também não consegui ver o que que era ah e ele também dizia pra gente pra mim pra que eu não entrasse no banheiro perto do quarto dele que também pode ser alguma coisa pra gente pensar ah então você nunca entrou no banheiro do seu marido não é o retrato você diz aquele retrato horroroso dentro do quarto dele ou aquele outro ou mais horroroso ainda do lado da porta é difícil escolher é difícil escolher qual é o mais horroroso é mas é aquele do lado da porta os pintores desenham ele com uma mandíbula forte que ele não tem ele deve dar alguma coisa muito louca pros pintores porque meu deus quem vê pessoalmente é quase um catixe o quarto dele é perto onde é que é tipo na altura do castelo Lu eu acho que tá dando retorno seu ah deixa eu me mostrar peraí o quarto dele ele é no terceiro andar terceiro andar a escadaria onde tem o coração do pesar é no quinto andar e a tumba da família Vanzarovic fica nas catacumbas a espada que ele tava segurando é a espada solar né a gente exatamente a espada do irmão dele quanto tempo se passou desde que a batalha acabou acabou de acabar acabou ele foi pro quarto acabou ele foi pro é saiu saiu fora ele vai pro caixão lembra é então eu vou eu vou falar assim é bom provavelmente depois de toda a batalha com morte ele vai descer e me procurar por lá não sei se ele procura vocês pra comemorar mais ele me procura sabe é eu eu fico olha quer um presente quer um troféu olha queridinha não se empolgue tanto vai que você é carne nova aí ele te procura mas daqui a pouco isso vai mudar é pra todo todo mundo é carne nova comparada com você né meu bem vampirismo ajuda mas não faz milagre os melhores vinhos são os vinhos os vinhos antigos minha querida fica na tua aí bom mas ela fala os melhores vinhos não não ela é toda pomposa e depois ela vira fica na tua aí beleza eu amo uma carioca né peraí cadê 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 aqui ó tá vendo queridinha simanque viu é simanque querida recolcada humilhada 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 você sabe quem sou eu natacha caldeirão você sabe quem sou eu como assim natacha caldeirão e qual é o primeiro passo de vocês provavelmente ele vai devolver a espada do irmão pro túmulo dele ele provavelmente estaria lá no nosso quarto acho que talvez seja a melhor oportunidade da gente pegar ele sem ele saber não é mesmo sem a espada no caso eu acho que ele não vai estar carregando a espada né ele não quer saber dessa espada é a espada do eu se vocês quiserem fazer alguma pergunta específica pra mim fiquem à vontade tá tipo mesmo que no caso né tanto a abel quanto a luís elas já jogam essa aventura então elas tem bastante conhecimento e tanto bem quanto tudo não se preocupem em fazer perguntas sobre ah onde é que o pessoal vai pra lavar a louça onde é que eu encontro o encontro o servente pra lavar a louça lá pra mim que eu tô com o copo de vinho sujo vocês já pensaram daqui a pouco aproveitar que ele tá indo pro caixão e com aquela espada a gente dá uma olhada na pintura próxima dos aposentos dele ou talvez até no banheiro não sei se vocês viram o banheiro já mas ele não me deixava entrar o banheiro? mas o que tem no banheiro? ele nunca me deixou entrar talvez tenha algo que ele queira proteger até e sua noiva não? no banheiro? ela ela no banheiro? bom eu sei eu sei que nem os mais poderosos aventureiros conseguiram vencer ele sem alguns itens eu acho muito presunçoso da nossa parte pequenas mulheres tentarem derrubar o grande vampiro e se a gente pegasse a espada dele? a espada eu quero usar aquela espada talvez muito pra mim a resposta pra gente nós mulheres derrotássemos o grande aí ela fala de você o grande seria matá-lo com seu próprio veneno qual é o seu próprio veneno? ele tem vários ai mulher a espada olha aquela espada não é dele aquela espada é do irmão dele que ele matou ele não quer saber daquela espada porque ele lembra das atrocidades que fez ele vai ter medo daquela maldita espada ele tem muita inveja daquela espada porque o irmão dele sempre foi o favorito dos pais e era o irmão dele que ia casar com a Tatiana pela espada do irmão do qual ele tinha ciúmes por uma mulher vestida como Tatiana daí eu olho eu olho pra Ludmilla eu não sou Tatiana eu sou a Irina a Tatiana a Tatiana chega de Tatiana a Tatiana nunca deu filho pra ele é porque ela se jogou da sacada né porque ele é um filho da puta eu lembro disso eu lembro da minha cabeça se espatifando no chão de tanto que eu não queria estar perto daquele corno que tipo de pessoa dá filho pra esse cara ai meu Deus ai Misha Kika ai Misha Kika eu vou pegar a taça de vinho assim ai eu não tô acostumada ainda com a força vampírica ai quebra a taça na minha mãe é quinta hoje ai essas crianças essas crianças pra onde vocês vão ai eu acho que agora se vocês realmente querem matar ele acho que a melhor opção é aproveitar enquanto ele ainda não está em seu túmulo pra gente descobrir algumas coisas nesse banheiro que ele proibia vocês de entrarem ai eu olho eu olho pra como é que é o nome da não pra pro Anastasia e fico tipo tipo banheiro sabe vamos investigar esse tal banheiro eu já fui algumas vezes nesse banheiro é eu também é porque elas são estranhas elas são bostos um deles crianças desculpa velha guarda vamos lá Ludmilla e como é que a gente sabe que você só não está indo na nossa brincadeira porque você parece ainda que tem muito apreço por ele antes da Ludmilla responder eu vou entrar e vou falar assim eu entendo ela eu entendo ela o Strad pode ser um tanto mágico no seu charme é difícil mas eu acho que qualquer uma que mesmo mesmo encantada por ele iria querer em algum momento acabar com isso não veja só eu eu não sou tão encantada por ele eu gosto da morte e ele me deu isso para sempre entende? nossos filhos são filhos da morte e ele não dá atenção pra mim e nem pros meus filhos com vocês aqui então ou ele morre ou sobra só eu e ele agora é tipo aquele momento em que o Zolo fala no o Zolo fala nos mapas para o Notarag mas querido Ludmilla você sabe que mesmo se ficar só você e ele que não vai ser só você e ele não é mesmo ele nunca se contenta com uma só sempre mais e mais e mais e mais e mais vocês veem o olho da Ludmilla dando um tique vamos para o quarto e enquanto enquanto ele vive e controla essas brumas a Tatiana vai sempre voltar sempre isso não é escolha minha senão eu já teria ido embora faz muito tempo então vamos ver sua passagem não é querida? vocês vão seguindo pelas parte interna do castelo Ravenloft que está extremamente silencioso mesmo com a tempestade parece ser perpétua lá fora aquela coisa né parece que nunca há paz nesse lugar sempre é tipo só desgraça só os infernos vocês estão indo para o quarto é isso? ai eu quero dar um efeito narrativo que eu acabei de pensar por favor vocês são vampirão a Ludmilla quando ela anda assim tipo não tem um movimento de andar sabe de fazer assim parece que ela está tipo flutuando e quando tipo dá um momento de silêncio da tempestade dá para ouvir parece que é tipo uma esteira de ossos assim que se mexe assim para ela andar e ela sempre está fazendo assim com os dedinhos sabe vocês vão seguindo passando primeiro pela bibliotequinha que tem ali pertinho olha a Dudinha chegando com o som 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 gostoso gostei 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 vocês chegam ali nessa biblioteca maravilhosa invejável que fica ao lado do quarto porque não tem scenery do quarto então bota o da biblioteca que é bonitinha quem é essa piranha? a piranha é uma de vocês provavelmente sou eu maravilhosa perfeita eu posso ir no banheiro estou bebendo álcool você vai falar Ludmilla é muito bom que a Gertruda é a mais novinha a Gertruda é a mais novinha tipo peraí deixei no banheiro começou a beber recentemente não sabe beber direito e eu estou tomando é a porra de um diurético então acontece isso vai lá meu amor o namorado eu acho que essa a gente sabe de quem é esse retrato? pode ser pode ser de qualquer pessoa que vocês queiram que seja pode ser até da mãe a B falou que era dela que era dela então tá pode ser minha não tem problema eu acho massa pelo menos esse arrombado tem que ter feito alguma coisa tipo em homenagem a esse castelo sabe estou aqui há muito tempo maldito é o mínimo merdinha desgracento eu estou andando pelo castelo assim como se eu conhecesse o caminho mas a real é que eu não faço ideia tipo a real é que eu espero vocês irem na frente porque eu não não posso andar pelo castelo eu fico presa nas criptas né então tipo eu ando com o nariz em pé assim mas eu fico tipo elas vão pra direita agora claro eu sabia sabe irada é a Irina a Irina parece que está sempre andando puta e sem saber medir a força nova que ela tem então ela pensa assim tá tá enquanto tipo está todo mundo delicado assim ela está andando puta sempre a ai meu deus a Anastase eu não consigo falar o nome da minha personagem fala Ania se quiser a Anastase a Ania a Ania quando a Ania quando ela passa ela já é vampira há tanto tempo que é bem bem vampiro de crepúsculo quando vira vampiro sabe que já é todo delicado e vai andando parece que está flutuando sabe e ela é toda assim sabe tipo oh vampirona esse é um rosto de uma assassina agora agora você deu a referência de crepúsculo eu fico imaginando a Irina igual igual o Jésper assim tipo eu não sei quem é essa pessoa olho parado velho olho parado eu tô puta vou matar o estrago para com isso e branquela vocês estão atravessando a biblioteca e alguém me diga um momento pode ter sido qualquer tipo de momento de terror carinhoso atrapalhado o que aconteceu nessa biblioteca foi aqui que a Tatiana transou a primeira vez com o Serguei ela não era virgem do casamento isso aí amiga claro que não você acha ele era gato ele era gostoso tinha o cabelo grande assim sabe esvoaçante uma barbinha assim bem feita mas foi assim foi foi aquela coisa né tipo não foi entre muitas aspas certo foi tipo sabe outras coisas porque ainda podia antes do casamento entre muitas aspas isso é exatamente o que você quer dizer amiga perfeito eu aproveitei que eu dei uma saída peguei uma vodka tá armada essa mulher vai sair daqui hoje como embriagada chutadaça é o objetivo é o objetivo é o que você quer não tem uma poeira sequer velas brancas iluminam uma luz bruxuleante pela sala mais delicada e romântica do que os suportes de tochas que geralmente iluminam os interiores um tapete preto feito do couro de alguma fera terrível morta o Strad parece convidar vocês para tirar seus sapatos e se aproximar vamos para o quartinho eu vou colocar vocês aí na ceninha vocês devem estar eu estou muito animada para ver esses mapas meu Deus e ali estão vocês olha a caminha dele onde é o banheiro? banheiro é para baixo para cá né é a gente já pode falar sim a vontade vocês podem ficar mexendo qualquer coisa querida Gertruda você quer conhecer o banheiro? você quer um tour pelo banheiro? por favor meu amor me mostre um pouco mais eu não entendo porque que tem banheiro nessa porra desse castelo ninguém caga efeitos decorativos digamos assim eu vou virar meio preocupada para vocês quanto tempo vocês estão constipadas guria tu vê nem uma chance está funcionando ao menos ative aí não deu certo e comer mais tripa enfim aí ela a a Anne vai pegar na mãozinha da Gertruda como se fosse tipo assim pegando a criancinha sabe vem com a tia vem aí vai puxando ela para o banheiro vai virar para as duas e vai lá assim vocês vem também para o tour do banheiro vamos ver vamos ver eu não estou estrade a Anne e Ludmilla me façam um teste de intuição insight caso a sua ficha não esteja em português deixa eu abrir minha e eu esqueci de colocar em português mesmo 11 13 é galo Anne você sabe que é bem capaz que tem alguma coisa útil aqui mas eu não sei que você saiba exatamente o que você esteja procurando pode ser difícil de encontrar no quarto ou no banheiro? no quarto no quarto mas no banheiro que era proibido a passagem de qualquer pessoa né? sim sim ninguém entra no banheiro acabei de cagar é assim que qualquer pessoa eu achei que a gente que era mais antiga tinha acesso é que vocês nem vocês não entram nesse quarto direito há séculos né? ah é verdade faz tempo que não não nem lembrava que tinha banheiro o cara fica arranjando noiva dá com pau um monte de consorte os boys que ele fica pegando mas pra pra mostrar que mostrar a presença ele não faz né? bom e lixo bom e lixo bom e lixo fazer o que? vocês vão pro banheiro então? tu pelo banheiro um monte de gente bonita dentro do banheiro aí sim vamos você sabe né? mulheres sempre vão juntas pro banheiro é isso isso aqui você entende antes 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 a gente pra banheiro peraí tem alguma coisa no quarto tipo tem um baú aqui embaixo da cama alguma mesa de cabeceira tem mesa de cabeceira tem várias paradinhas assim qual livro ele tá lendo? é então eu quero eu quero dar uma bisoneada assim porque tipo quero quero dar uma procuradinha assim tá tu quer procurar ali é revirar o quarto do homem tá deixa eu voltar aqui gente toma fote que vinha ao mesmo tempo dá um brilho né? dá é te preparar ressaca vai ser fudida eu não ando tendo ressaca ainda mas misturar vai morrer o auge dos 25 anos ainda tá me dando um bônus um bônus dessa rolagem muito bem Ludmilla o que que você quer qual parte você quer procurar é um pouquinho difícil de ver os objetos que tem aqui por causa da iluminação né ah não tem problema eu casto light ali só mas tu vê no escuro não precisa de casta light tipo fisicamente a gente olhando ah então eu queria eu queria olhar nesse nesse baú aqui eu queria ver na verdade o que tá mais fechado se tipo são as mesas de cabeceira se é o baú sabe queria ver tipo tem um armário tem uma mesa de cabeceira e é isso eu posso ajudar a Ludmilla que eu tô curiosa também sabe claro o que você quer usar investigação ou percepção percepção eu também faço teste você pode fazer um teste ou caso você tenha a percepção marcadinha ali como treinada você pode dar vantagem para o teste de Ludmilla vou dar vantagem para o teste dela mas como que eu faço isso sou eu só fala assim aí eu tô te dando vantagem amiga amiga olha lá olha lá não olha lá amiga olha lá foi 22 22 vai amiga eu te ajudo vai amiga a primeira coisa que acaba puxando assim tu vai procurando tu consegue anotar várias coisas interessantes e a a Anny de repente ela dá tipo uma olhadinha de soslayo para o armário a Ludmilla detecta isso e olha para o armário e é isso que mais chama a atenção exige uma chave para abrir este armário ah deixa eu ver peraí calma vocês falaram isso? anunciaram? é tamaturgia precisaria porque é open and unlocked é unlocked eu eu posso resolver isso eu posso resolver isso licença eu vou tirar a espalha eu vou falar o o strade tem meios de se proteger talvez se ele tem algum alarme mágico nessa nessa fechadura tá bom você tem certeza que quer tentar quebrar? ninguém tem uma habilidade de desbloquear mais facilmente? tipo mecanicamente alguém tem slide of hand ou prestigização? eu tenho prestigitação eu tenho prestigitação eu tenho a magia de prestigitação desculpa esquece não mas não faz deixa eu ver só se eu tenho proficiência em alguma coisa aqui qual que você falou? ou bel? em português é prestigitação? é é é é os light of hand na casa é prestigitação é eu não tenho prestigitação 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 não acho que eu não tenho isso mas eu tenho eu tenho metade do meu bônus de proficiência em qualquer teste né que eu sou barda ainda tem outros lugares pra procurar tem mais o criado mudo que até embaixo da cama talvez criado mudo não desculpa esse é um nome que não se usa mais é verdade aqui eu chamo de Bideu que o pessoal chama desse nome mas Bideu é onde tu limpa o cu com água eu sei só que pra mim Bideu é esse nome que FF usou eu conheço como mesa de cabeceira é mesa de cabeceira mas eu eu vivi a vida inteira ouvindo como Bideu daí quando falaram que Bideu era isso que é foi um choque? vão te falar que Bideu é limpa com? quando eu assisti uma palavra estranha meu Deus eu comi cacetinha minha vida inteira e ninguém me falou que era estranho só que ninguém falou que não era estranho ou você só aceitou? ah é pra um francês caralho eu chamo um pão francês de cacetinho no sul cacetão sul não Rio Grande do Sul na verdade eu esqueci do resto do Brasil é só Rio Grande do Sul que chama de cacetinho mas enfim é só aqui no Rio Grande do Sul eu vou procurar a chave a gente vai pra Santa Catarina e já ninguém nos entende daí é bem comum que os Catarina faça uma piada que eles vão no verão na padaria e tem que ouvir o gaucho falando cacetinho eu vou repirar a mesa de cabeceira entendeu? tipo assim vou olhar a mesa de cabeceira pra ver se tem alguma coisa nas gavetas entendeu eu tô muito focada no banheiro porque eu tô muito com isso na cabeça e é a minha oportunidade de entrar no banheiro então é o fruto proibido o que a Ludmilla vai fazer mesmo? vai procurar o que? a chave tá inclusive não, não vou gastar é a Ania começa a mexer ali nas gavetas tem vários frascos de perfume um para cada noiva ele fez um frasco específico com um presente para cada noiva e Ania me role um teste de investigação por favor investigação eu vou pegar um daqueles perfumes o que é pra mim e eu vou jogar ele pela janela olha, rapaz enquanto o perfume voa assim pela janela e cai no parapeito lá embaixo sem nem fazer barulho de tanto que tá tempestade logo abaixo assim da caixinha onde tá os perfumes a Ania ela só tipo passa um unhão assim olha, um fundo falso olha, Stride você é tão fácil aí ela vai e abre assim e tem uma chave é um idiota mesmo aí ela pega a chave assim Ludmilla é isso que você tá procurando eu tô passando perfume eu vou ver que ela tá passando perfume eu vou ver eu vou ver se tem alguma coisa pra mim porque eu tava muito focado no banheiro tem, tem, tem tem o teu perfume quando eu vejo eu fico tipo muito ai, ele fez um perfume pra mim tipo, porque eu ainda tenho essa coisa meio dúbia e daí eu também eu vou acompanhar e eu vou passar um perfume ai, pelo amor de Deus vocês se contentam com o mínimo pelo amor de Deus trouxa aí ela vai aquele jeitinho dela ela abre a chave, né pra abrir o a gente tem a gente tem ela aperta descenta, querida vou abrir pra mim assim e eu abri o armário com a chave só vou botar a chave que é uma chave assim de cobre sabe, antiga bem com umas coisinhas meio enferrujadas assim ela vai colocar no armário e vai girar e vai abrir o armário dá aquele barulho assim e abre o armário tem várias peças de roupas que pertencem ao Strad e outras pessoas muito elegantes mas a primeira coisa que chama a atenção da Irina é uma armadura um peitoral de aço chamado armadura da meia noite que é feito de adamantina e foi originalmente usado em batalha quando ele lutou contra as forças do dragão Arginvost é meu filho da puta perdeu eu vou pegar começar a pegar monge pode usar armadura posso fazer um comentário off muito maravilhoso porque eu não conheço nada de Raveloft e é maravilhoso ver a Bel e a Lu quando você fala você faz elas assim eu vou colocar este item na ficha da Irina basicamente é um peitoral de aço mais dois de adamantina sendo de adamantina transforma qualquer acerto crítico contra você em um acerto normal nossa e uma vez por descanso olha já está ali a armadura da meia noite depois tu equipa ali meu amor e uma vez por descanso longo tu pode usar o mal absorvido na armadura para lançar a magia medo como uma ação e caso você seja atingida por um acerto crítico a magia medo recarrega nossa ai mas não é bom já ser é bom porque deveria ser bom porque é pra ter mais dois cadê os mais dois aqui deixa eu botar já bota aqui mais dois não existe mais dois eu tenho dez de dez não meu amor é porque é tem o bônus é mais dois da ah não peraí ah não é isso mesmo é isso mesmo é um pouquinho pior pior de a cena é um pouquinho pior de a cena não é mais dois não mas é dia da mantina mas assim é imune é crítico né é mas é quanto de diferença dois de sear porra é barra pesada é barra pesada pra uma guerreira mas a armadura média que deixa eu ver a de mila na realidade todos vocês podem usar essa armadura da minha noite é gente pior a minha ser não vai valer a pena quanto que é a armadura da 14 14 mais dex 2 dex máximo fica igual a minha então pega seria talvez seria interessante pra Gertruda comparando que ela tem mais 3 de dex vocês veem que eu tô múmeda com perfume então eu não prestei atenção tipo eu tô pensando no perfume do banheiro ainda vai fazer o olho dela vai brilhar assim olhando pra essa armadura mas aí ela vai olhar assim puta que pariu o ferreiro de baró era muito pior que o ferreiro desse de j ô Gertruda aí eu vou pegar assim que foi que foi larga essa porra aí eu vou pegar pega essa armadura ai tá bom tá bom daí eu vou botar a armadura vou botar aqui na ficha não é a paura velho não é a paura velho pronto eu vou eu vou virar pra Anne assim bom bom achado olhos olhos pespicais olhos velhos mais pespicais gente sai eu que estou shippando muita luz de vinho com a nossa Irina na tua revolta tu nota que tem o roupão de seda preta no strade na cama e depois todas vocês vão notando Ludmilla e Ania acham estranho porque o strade sempre foi muito específico em deixar essa roupa bem direitinha e se o se o o strade não pendurou bonitinho ali talvez ele tenha sido surpreendido pelos aventureiros como ele não eles não atacaram o coração do pesar primeiro ele não foi alertado então ele não pôde destrancar o armário antes de sair só de pedir a mão mesmo a a a Ania vai vai chegar perto da cama vai vai pegar o 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 olhar e vai falar o o irina você gosta de destruir coisas que o strade gosta né opa todo seu queridinha entregar pra ela cara vou rasgar com a mão assim mesmo enquanto ela rasga eu tô olhando meio tipo duplo duplo emoção assim tipo eu tenho um certo prazer mas ao mesmo tempo dói assim sabe gente rapidinho eu vou pegar um negócio pra me cobrir que eu tô com frio porque piranha sente frio vai lá vai lá eu boto eu boto a mão assim no peito quando eu escuto rasgar assim eu era mas era seda quem tem seda né rapaz é sabe eu pude usar isso como vestido sabe tipo assim eu posso dar uma excitada tá não não eu acho ótimo aquela dor assim que tu sente no fundo do coração tipo eu gosto muito também do sentimento misto sabe de tipo ai fez certo mas eu queria ter pegado pra mim sabe perfeito é isso ai mana atraídas agora agora podemos entrar pro banheiro isso ai isso ai que ia falar vem já dá mãozinha dá dá mãozinha daí eu dou a mãozinha tá bom tia vamos diferente do quarto esta sala está escura eu vou castar Nelson White então cortinas espessas e desbotadas bloqueiam as paredes e os arcos que levam até o closet os digitais nesta sala estão cheios de prata e são de uma belíssima uma belíssima fabricação mas parecem nunca ter sido usados a única coisa que parece ter sido usada é uma banheira profunda no centro da sala está cheia até a boca com sangue e sua superfície parece se mexer como se algo estivesse submergido ali humm ora ora então o velho estrade anda se banhando de sangue e parece que a gente tem uma pista do porquê ele não queria que a gente visse isso aqui surgindo da do sangue vocês parecem ver o espírito do que parece ter sido a roupa de uma faxineira alguma de nós sabe que reconhece essa essa faxineira humm me rolem um teste de inteligência inteligência em inglês é como gente é o int lá em cima onde tem teu nome tem um escudinho com um número e do lado tem vários str decks com int int ah beleza eu vou botar ability check não sei que nossa a gente sabe que essa aí era varusca opa eu sei mais alguma coisa que era faxineira do castelo mas vocês nunca se preocuparam muito com quem ela era em vida para saber dessa informação aquela coisa no alinhamento evil né então o espectro olha para vocês com um certo nojo assim tipo as noivas do diabo deixem em paz eu sinto muito pelo que aconteceu com você eu vou tentar vingar você e vários outros não se preocupe a a a é meio surda sabe ela que o que você falou não entendi ela disse pra deixar ela em paz ô tefi eu esqueci o nome que tu me disse agora há pouco varusca varusca eu vou olhar pra ela e falar varusca eu eu lembro de ti eu eu quero te pedir só uma coisa tu sabe a localização de alguma alguma relíquia que Estrade guarda ou alguma informação que seja importante pra gente acabar com esse sofrimento todo eu porque eu deveria ajudar vocês o nosso objetivo aqui é bem simples é derrotar Estrade e libertar todas nós desse mal a gente vai meter o sarrafo no cara que fez isso com você e com a gente eu vou adicionar isso e Gertruda faz o teste de persuasão pra mim ela é um fantasma ou ela é um ela é tipo um espectro meu deus eu tenho carisma 20 que emoção ela olha assim pra cada uma vocês veem tipo um olhar de pesar e por um momento vocês veem várias imagens o Estrade tentando se alimentar dela ela apavorada outra imagem ela vendo que ia se transformar numa vampira e outra imagem ela deitada nessa banheira determinada a não deixar o Estrade transformar ela em vampira e por isso que ela está aprisionada aqui só quando o Estrade morrer é que ela poderá ser libertada eu vou olhar pra ela eu vou a gente quer te ajudar nessa nessa libertação a gente quer que tu seja livre assim como nós nós somos nós não somos livres não queridinha era isso que eu queria dizer mas enfim o vinho já subiu a minha cabeça eu vou pegar a taça que eu tava tomando vai eu tentaria ajudá-las a a um presente gente aqui aqui na banheira meu pai me deu quando fui contratada para trabalhar no castelo é uma gema vermelha em uma corrente dourada eu eu dou a vocês mas quem for usá-lo deverá mergulhar sua mão no sangue e o que que isso faz ele protege protege do que querida vamos lá a gente tem tempo ela só fica ali paradinha esperando alguém botar a mão vai fantasma desembucha eu vou desculpa vai fala eu ia botar a minha mão logo eu ia fazer isso vai 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 mexe assim naquele sangue espesso mas que por algum motivo parece estar ainda fresco e tu consegue encontrar perto do ralo uma corrente puxando o sangue vai pingando aos montes você vê a gema vermelha e tu sabe que isso vai te proteger mais do que o normal tem o mesmo funcionamento de um anel da proteção é um amuleto que dá mais um na CA e mais um na salvaguardas ótimo eu vou eu vou pegar assim minha mão enquanto uma tá como uma mão enfiada na banheira a outra tá segurando assim na beirada assim é e a banheira começa a se quebrar assim que a irina tá claramente tentando se controlar pra cair de boca nesse balde morto de sangue aí ela levanta-se a mão e tipo ela não se aguenta ela dá uma lambida eu vou olhar de boa qualidade bate a larica nas outras três também todo sangue é bom não tem o que falar é um merlot ou é um cabelo nessa bão aí eu vou tipo me limpar claro que a barda tem que ser mais bêbada então eu vou fazer a referência ao vinho o tempo o espírito continua chorando e ela olha pra cada um assim com uma expressão diferente agora eu entendo porque ele casou com vocês por quê? você tem um espírito gentil e é algo que ele nunca poderá ser eu prometo tentar te libertar ninguém merece o que você passou vocês devem ir rápido há um tesouro no quarto e também há um tesouro no no atrás do retrato é o retrato estranho da parede de fora ou o retrato estranho da parede de dentro ela pensa um pouco é o retrato de antes de ele ser um vampiro e a espada de ser gay está na tumba da família eu vou olhar pra ela e falar assim eu disse eu disse que tinha algo daquela porra daquele retrato vocês devem ir o quanto antes antes que eles recuperem seu caixão e também há um tesouro junto dele é acho que já temos o nosso o que fazer né meninas agora arregaço arrombado pra mim eu prometo pode deixar nem que eu morra tentando obrigada a gente já tá morta meu amor a gente já morreu tentando você não você não faz ideia o tanto de tantas vezes que eu já morri ah é fascinante a história que você sempre volta aí eu vou virar pra fantasma qual é a porta daí antes dela responder eu vou falar eu como barga eu gosto muito de músicas né eu vou falar como diria meu pior ano passado eu morri mas esse ano eu não morro né você sabe andar pelo castelo todo você sabe exatamente pra onde o retrato ou a tumba acho que o retrato né tá ali né é esse o retrato não é outro é tipo uma outra torre né pra ver o retrato tem tipo duas torres a gente sair né antes de ir eu vou fazer uma parada eu vou pegar um frasquinho e eu vou encher de sangue lanchinho lanchinho pra mais tarde caso eu prefira a N vai virar pra Irina e falar assim meu bem você sabe que ele entrou aí né pelado é você vai realmente querer beber isso aí que que é um peido pra quem tá cagado aqui vamos embora em vida eu já fiz coisa muito pior você não fez ah querida eu sou uma lady eu era de família aí ela vai te postar porque ela não lembra sabe era de família ah é que a bela recatada é do lado não pode ser enfim é vamos ver se o retrato dele aí vocês vão passando quando quando não não agora vai falando vai lá não é quando a gente vai saindo vou olhar pro fantasma assim você não é minha filha quando ele morrer você se vai e não vou cuidar de você eu saio de graça rapaz vocês vão passando assim pra sala de jogos né tem uma salinha de espera assim mais uma biblioteca uma salinha de estar tem catã eu quero que Duda tu que tá bêbada vai ser legal me diga uma memória que aconteceu aqui eu faz vai flavor né porque eu lembro da da vida eu lembro de desafiar o strade pra uma partida de xadrez eu tinha certeza que eu podia ganhar dele então eu apostei alto eu apostei que ele poderia fazer o que ele quisesse comigo se eu perdesse e eu perdi e eu nem lembro o que ele fez comigo depois disso e é isso passando por uma porta vocês chegam a uma sala de recepção talvez cadê aqui que o o uivo do vento assobia através dessa sala e o tapete muito enfeitado abaixo dos seus pés treme no frio vocês sabem que é um tapete do sufocamento mas é extremamente inofensivo contra vocês mortas vivas já que não precisa respirar essas coisas tem sutilidade a sala estreita é bem simples exceto por um grande retrato do lorde do castelo Strad Von Zarovich esse retrato traz ele com a armadura da meia noite completa com sua espada trajado perfeitamente para a batalha e ainda humano eu vou tentar achar alguma coisa atrás dela já que temos a informação de que ela esconde um tesouro fazer uma percepçãozinha a Anne vai olhar e vai falar até que a morte ele caiu um pouco bem né coitado e vai ajudar as meninas a procurar ficar mexendo no coisinho quando você fala isso eu estou mexendo assim no quadro aí eu viro assim para você sabe aquela cena de terror você começa a mexer assim de repente o quadro começa a se mexer e fala saiam daqui vocês não deveriam mexer comigo o lord do castelo estrade vamos arovite olha como meu pinto é grande bom ele é muito maior que o seu o filho de quem do irmão dele é verdade é verdade como eu vou eu vou eu dou um passo para trás e eu começo a ficar meio meio assim tipo dividido assim pensando tipo ai mas será que a gente precisa mesmo mexer nisso aqui isso aqui eu não falo eu estou pensando assim vocês veem que eu estou bem dividido assim eu estou meio estranha depois disso Irina tu quer fazer uma intimidação eu estou amando que a tifaria ainda está solta não é fulpistola eu estou por aqui já vamos lá tenho zero de carisma vamos lá eu tenho 20 de carisma você é uma pintura você não é estrade porra nenhuma você é um falso você está aí você é igual a gente sendo mandado aí por esse arrombado você é uma merda eu vou te cortar inteirinho não por favor eu 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 por favor eu eu mostro o tesouro só me deixem aqui então bora quando a Irina fala essas coisas para pintura para o quadro eu meio que acordo daquele transe que eu estava e eu eu fico é isso aí é isso aí e atrás do quadro tem um um nicho com uma capa belíssima uma capa magnífica com capuz e tudo quentinha assim uma delícia alegantérrima de muito tempo atrás é uma capa da própria Nastrázia então esse maldito escondeu aqui velho caquético eu vou olhar que ela recebeu o cabecinho será que ele eu vou falar em voz alta na pincela será que ele escondeu aquele meu vestido em algum lugar pode achar né ia ser bom aí ele vai pegar a capa minha capinha é tão linda de veludo vermelho ai tão linda ai filho da mãe maldito desgraçado eu já coloquei ali na tua ficha já estou com todos os bônus certinho tá é tipo dá mais um pra pra CA e mais um pros salvaguardas que a a Amy ela tem ela é toda pomposa né mas quando ela está puta filho da puta ela é a vida reclamando de Belfort roxo se eu armando seu português filho da puta ela vira ela vira Regina Roca entendeu desgraçado se liga vocês encontram mais um tesouro encontraram o do banheiro o do retrato o do quarto agora falta nas tumbas nas tumbas nas tumbas a gente sabe que é a espada né a tumba da família Von Zarovich está está a espada e ela disse que tem um tesouro importante na tumba do próprio Stade mas o próprio Stade está lá do próprio Stade sim e o próprio Stade a gente sabe que é aquele coração lá não o coração do pesar vocês sabem que fica tipo dentro de uma torre assim meio que flutuando ah isso é verdade você tinha falado sim sim a gente tem noção de onde pode ser essa torre vocês sabem tudo vocês sabem ir pra qualquer lugar tá quem sabe a gente talvez e aqui eu vou sugerir uma coisa que não normalmente a gente pense uma de nós pode ir atrás do coração e as outras já cercar ele dividir eu não quero enfrentar ele sozinha não sei vocês não sozinha só vai estar quem vai enfrentar o coração não vamos vamos ficar unida a gente é mais forte apesar de vocês serem completamente malucos malucos a gente vai cutucar a Ludmilla completamente maluca falou a pessoa que pegou bebeu o sangue de onde ele toma banho algumas algumas pessoas quando se transformam em vampiro perdem a noção da humanidade mas eventualmente volta coitada tá coitadinha sabe que eu tenho eu tenho audição vampírica também né suas mocreas vamos logo bom considerando que ele já deve ter levado a espada o túmulo do irmão nessa hora ele deve estar repousando ele repousa lá na torre né não ele repousa na tumba dele no caixão dele na tumba dele que é tipo é tudo vizinho entendi então temos pelo que eu vejo temos duas opções destruímos o coração na torre e alertamos que estamos traindo ele ou vamos lá no direto no túmulo e já tentamos resolver e se sabotarmos a saída primeiro você destruiu o coração para conseguir derrotar a estrade porque esse foi o grande erro dos aventureiros e se a gente sabotar as saídas das masmorras não calma calma não não vamos tomar medidas extremas as catacumbas não tem nada a ver com o que matar o estrade veja mas ele toma as catacumbas mas aí é problema dele não é problema dos meus filhos olha se acalme porque você não vai matar os meus filhos seus filhos já não estão mortos eu aceito matar o pai dos meus filhos mas os meus filhos não mas eles já estão mortos não quer dizer sim mas é aí que vive mas é assim que eles nascem é deixando esse você não entenderia é por isso que eu não fico com vocês mas assim eu não tô dizendo pra gente derrubar as catacumbas do plano pra gente trancar as catacumbas pra que ninguém possa sair de lá nem as mistradas mas aí eu não consigo entrar visitar o problema no seu plano gertruda é que vampiros maiores como strade podem virar névoa a pergunta é em qual tuba vocês vão primeiro do strade ou do ser gay pegar a espada primeiro depois no coração e depois de strade não é mas mas as tubas não são tipo vizinhas assim ele não veria a gente pegando a espada não tipo são tumbas 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 é tudo fechado não é tipo um altarzinho é uma tumba fechada pra cada parte da família uma pro pai e pra mãe outra pro irmão outra pra ele entendi é então vamos na espada cara eu vou fazer o seguinte quando a gente tá se aproximando assim das tumbas vai acontecer uma coisa esquisita começa a sair de dentro de mim aparece um espectro e sai assim é uma moça muito parecida comigo só que muito mais elegante muito mais graciosa e muito mais bela ela tá com cabelo os cabelos amarrados em várias tranças longos que caem quase até a cintura com um grande vestido branco de noiva e ela vai sozinha e eu tô meio em transe sabe e ela vai sozinha se aproximando do túmulo do túmulo ela tem uma chance nós ainda temos uma chance eu reviro os olhos assim ela não tava tão bonita quando eu tive que limpar o corpo dela pro estrade cara nesse momento que você fala isso o espectro se vira assim pra você bem filme de terror sabe e é a mesma pessoa só que com a cara o corpo todo amassado e sanguentado como se tivesse sofrido uma queda horrível os ossos pra fora e tudo mais eu viro eu viro assim entre as meninas é era exatamente assim e mesmo assim o vampiro preferiu ela do que a mim eu vou dar pra ela pra entender esse cara Irina tu sabe que a Ludmilla tá mentindo porque o corpo da Tatiana nunca foi encontrado ela se jogou do precipício uai como assim não mas sério agora eu tô falando uai como assim mesmo porque aqui ó é por causa do meu poder da morte né de estar na cripta eu vi o Strade chorar em cima do corpo da Tatiana quando eu limpava as feridas dele tá esquece ah mas menciona o corpo né sim sim cara pode ter sido só o vestido então pronto aí resolve é bom qualquer passo ecoa nos pisos de pedra muito limpos desta tumba de Sergei Von Zarovich os vitrais são enormes mas tão imundos de que a sala está praticamente totalmente apenas iluminada pelos pelos suportes dourados que revestem as paredes e velas que pontilham o lugar as velas parecem ter sido acesas recentemente emanando uma luz aquecida no piso branco de mármore que suporta o caixão é possível ler em frente ao caixão Sergei Von Zarovich é a Irina vai se aproximar lentamente e quando ela se aproxima a Tatiana some e fica claro não é um fantasma não é um espectro é apenas um eco é o mesmo eco que ecoa quando a Irina levanta assim e derruba a pedra aí a pedra cai e faz tá tá primeiro tu vai ter que fazer um atletismo aí pra ver se a pedra vai cair mesmo senão vai ser meio vai fazer um esforcinho aí agora 14 você sente empurrando assim tu vê que tá difícil tá complicado uma de vocês pode ajudar a Irina a Anne vai chegar do lado dela e falar ó queridinha deixa que eu te ajudo e vai empurrar também rola rola com vantagem só rola só rola de novo e pega o melhor número rola ok tudo bem primeiro com a ajuda da Anne tu empurra só pra avisar a Anne tá tipo assim só com uma mãozinha sabe tipo assim a Anne tá vendo assim escrota gente eu preciso no banheiro de novo vai lá menina vai lá corre vamos você vai empurrando o tampo do caixão e consegue ver ali dentro da efígie de cera o cabo da espada e você sabe que é essa espada solar é vou pegar sim vamos botar ali a espada solar na fichinha da Irina coliana né rapaz vou aproveitar vou fazer um xixi também eu vou pegar um vinho e água pra não ter a saca hum então vamos fazer uma pausinha de uns 10 minutinhos e já retornamos com esse jogo tribroso hi 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 surprise surprise eu falei 10 minutos mas menti foram 4 minutos menos na verdade aqui estamos de volta e com a câmera de bel bugadíssima corrigida agora não é tu é aqui no controle tava com o chamado rainbow pill que vulgo vômito arco-íris que às vezes dá e agora é um arco-íro é um arco-íro e você pega a espada solar a gente recebeu uma raidzinha maravilhosa da galera do porta de castelo tava jogando uma RPGzinha agora nós vamos aqui continuar irina está equipada está equipada sua espada solar gratidão e agora agora só resta destruir o coração de estrade e já voltamos para ele não é mesmo o coração da escuridão no caso é isso o tu pesar na verdade o tu pesar é que tu falou escuridão na primeira cena eu falei várias coisas eu não tô bebendo álcool o coração eu tô anotando o coração aquele lá da torre ou é isso o artefato da torre e por último pegamos o item que está com ele e bom ou morremos ou somos animais vamos para o coração vamos para o coração então eu tenho uma pergunta o criar o criar destruir água ele dura por tipo quanto tempo se eu criar água a água fica por quanto tempo tu cria água né mas ela fica para sempre acho que sim acho que tu criou é se ela fluir para outro lugar ela se vai peraí atenção coisinha capítulo 2 heartbreakers as quebradoras de corações eu tive que falar em português primeiro é óbvio é por isso heartbreakers da pat benatar amo é pat benatar eu confundo ela com a joan jet o tempo inteiro vamos botar aqui uma musiquinha tensa neste momento eu pensei que eu vou botar heartbreakers eu vou botar aqui eu vou botar aqui pelas criaturas malignas copyrighters DMCA eu não quero isso é bom você está aqui no DMCA vocês vão subindo pela torre enorme caralho a Siri a Siri ativou com isso sério ela vai escutar tudo vocês vão subindo as escadas opa errei errei pera 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 não não aparece não aparece essa cena aparece essa cena não estamos vendo não estamos vendo perfeito não vejo nada estão subindo essa escadaria enorme com o sangue do coração escorrendo massa pra caralho né meu muito foda que instalação o cara faz o cara libera esse mapa de graça pra quem quiser baixar caramba muito foda vamos lá o pulso retumbante do coração de cristal que flutua no alto da torre parece bater o peito de vocês não nos seus ouvidos o brilho daquele coração de cristal de um vermelho profundo atrai seus olhos pra ele sua iluminação sanguínea brilha e cresce com o pulso e parece que vocês acham que o sol e vocês fazem deixa eu ler isso aqui de novo ah tá parece que é o substituto da luz do sol pra vocês essa luz vermelha de além do bater hipnotizante do coração um coro de vozes entra nas suas mentes você busca um poder beleza a verdadeira vida eterna vocês podem experimentar a deliciosidade que strade recusou e jogou fora se apenas nos deixarem ajudar a tomá-la o que está acontecendo poderes das trevas estão contatando vocês com uma oferta eles ajudam vocês dando poderes novos se vocês substituírem strade como o senhor de Barov pois eu vou responder bem assim quais são as condições do termo eu já estou falando nossa viver pra sempre é a última coisa que eu quero mas a gente já vai viver pra sempre não vai a gente é vampiro não eu 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 perguntei assim que o que strade recusou não foi o que ele recusou e sim o que não aproveitou seja as rainhas façam o desespero ecoar em Barov e se a gente dividir se a gente dividir essa promessa desde que se tornem as senhoras das trevas daqui nós ajudaremos eu vou olhar pra elas o próximo o que vocês acham hein a gente divide o fardo a gente ganha o poder acho que ganha ganha né mas eu gostaria do título de senhora das trevas combina comigo faz parte dos termos de condições ser uma péssima regente trazer desespero aos seus surtos isso vem com o tempo não há como fugir do desespero e do pavor as mortes poderiam ser minhas tudo poderá ser seu já houve alguma regente mulher nunca houve em Barov por isso isso aqui nunca foi organizado meu bem é verdade verdade vamos fazer essa esse ineditismo hein eu vou poder como regente de Barov eu vou poder ir embora não aquele que governa Barov está eternamente preso a Barov e como faz para acabar com as brumas as brumas existem porque há um senhor das trevas aqui enquanto houver um senhor das trevas aqui as brumas daqui permanecerão nossa eu voltemo 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 não sei porque caiu de novo falou assim muita beleza gente essa interpretação tá muito maravilhosa você não aguento ver esse batom da duda assim aí a internet falou eu passo o link do batom não tem problema pessoal vocês podem ser as rainhas de barov sem aceitar ajuda de nenhum poder das trevas mas eu quero eu sei que você quer virtuda eu quero acho querida dina que você é minoria aqui você é a única que não vive o que é poder de verdade eu sou a que vive ui rapaz fala querida você não fale da minha vida antiga porque você não sabe não fale da minha então porque você também não sabe eu vivi várias vidas você só viveu essa meia vida trancada em catacumbas com filhos que estão mortos então você não venha me dizer quem é mais vivido aqui complicou agora eu vou olhar assim dar um sorrisinho se você não quiser eu limpo mais mil vezes se for preciso eu viro para as outras assim eu aceito dividir com vocês seria uma honra dividir com outras mulheres maravilhosas esse trono eu vou começar a trono mesmo acho que finalmente esse lugar vai ser governado administrado de uma forma ela vai tipo assim olha por nada como se fosse lembrando das idiotices que o marido dela vai vai não olha só pode conjurar um mascote como se fosse estrade para a gente se divertir ah não querida não quero mais homens na minha vida olha só como é que as ofertas assim calma 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 deixa eu falar vou falar assim para elas então bom saiba que hoje nós somos aliadas mas eu voltarei para caçá-las assim como eu caçei estrade isso é uma promessa eu sei que vai querida estamos de acordo você mesma disse que viveu mil vidas eu limpei o corpo das mil e vi estrade chorando as mil não vai ser novidade de ver a sua alminha por aí ótimo eu não aceito aí eu vou esperar elas Ludmilla Gertruda e Ania cada uma pode escolher um poder uma oferta e aí eu vou falar dos seis e vocês não sabem o que exatamente é esse poder e não sabem quais são as consequências que esses poderes vão trazer vamos primeiro Dalvernar o de muitos dentes aquele acredita que vocês são perigosas mas poderiam ser muito mais Zantras o fazedor de reis ele pode garantir que vocês comandem o respeito daqueles ao seu redor Kirad a estrela dos segredos eles sabem ele sabe muitas coisas muito escondidas e muito esquecidas e estaria feliz em compartilhá-las com você Vampir Vampir ele pode tirar o que Strad deu caso você queira ser mortal novamente Zudum a estrela cadáver Zudum tem poder sobre a morte e pode te oferecer um gostinho do mesmo e por último o deus sem nome dos segredos e da morte ele oferece poder bruto pra você eu quero esse último eu gostaria do de governar eu quero eu quero dos segredos porque fofoca é dificante a Luísa arrependida a Luísa ouviu o poder ali de voltar a vida ela putz droga o que eu fiz mas ela escuta a Elin também escuta as ofertas caguei baldes caguei baldes eu não posso morrer de morte morrida mas morte matada eu posso morrer tá tudo certo aí eu volto viva na próxima tá tudo certo vamos seguir seguindo o baile vamos vamos lá então a Anya quer ser eu vou mandar o respeito daqueles ao seu redor exatamente você vai ganhar o talento cadê fit não tem fit nessa porcaria ô desgraça demônio vou ter que fazer aqui mas basicamente você ganha o fit de líder inspiradora que tu pode fazer tipo um discurso e dar coisas especiais para o seu grupo mas a falha é pesada é a cabeça que usa a coroa e usá-la você deve você tem que aceitar a seguinte falha de personagem eu aspiro ao poder acima de todas as coisas eita tipo uma Daenerys Sargerion da vida é só que é tipo tu pode chegar pode fazer qualquer coisa para chegar lá sabe não quer dizer que você jamais só que eu quero poder sabe para você bose em todo mundo eu quero poder a gente acabou de concordar em dividir o trono é poder então tá ótimo é quanto tempo será que isso vai durar o dos segredos você pode lançar a magia legend lore que eu não sei o que faz também não sei três vezes mas eu vou ver aqui tô com db onde aberto tá tudo certo antes de você falar o bônus eu queria ouvir os dois últimos que os dois últimos tem a ver com a morte só para me certificar mesmo de qual dos dois vai ser o Zudum ele oferece o poder sobre a morte e te oferece um gostinho desse mesmo poder e o deus não nomeada te oferece poder bruto só isso poder sobre a morte o que seria isso será que é reviver as pessoas e o outro poder bruto será que é força eu vou rolar um d2 é o segundo é o segundo do poder bruto é o seu valor de força aumenta em quatro tá lá era isso você ganha visão verdadeira ou seja pode ver qualquer coisa invisível não pode ser surpresa mas você aceita o seguinte você será minha mão e meu olho neste mundo a sua mão esquerda e o seu olho esquerdo agem independentemente da sua vontade que horror adorei que horror adorei credo que delícia eu vou botar aqui a visãozinha maravilhosa rapaz sabe aquela coisa de você adormecer a sua mão não precisa mais não eu não eu não uso força não eu não uso força mas agora eu sou forte pelo menos qual que era o outro da morte? ah não eu não quero saber eu vou ficar triste vai ficar trust eu acho que você sabe pareceu nova campanha não não sei eu realmente não sei das estrelas não é? da estrela da morte? estrela da morte é ótimo é esse nome? vai tirar um raio e vai matar um planeta vai destruir um planeta 3 não não se você tá num buraco ela explode não vai eu quero saber eu quero saber qual era o da morte? eu não vou falar será que eu vou falar? ah fala fala eu não vou trocar eu te falo no eu te falo no whatsapp meu palpite não fala o que você vai falar isso pode ter a ver com com a mesinha de vocês ah então então beleza eu não quero deixa eu ver mas tá bom agora meu ataque é decente antes eu atacava ridículo agora eu ataco decente ah a Red&D é na força os ataques corpo a corpo né ou na destreza né depende é na destreza é verdade mas é que eu tô jogando eu tô jogando Skyfall daí eu eu desaprendi Ania você pode fazer uma um discurso inspirador e você escolhe você e mais aliados para ganhar pontos de vida temporários igual ao seu nível mais seu modificador de carisma ou seja 13 pontos de vida temporários são aqueles que são sempre ficam acima dos outros isso agora agora você não pode fazer isso então peraí deixa eu pegar aqui minha minha taça ela vai tirar uma taça vocês não vão saber de onde ela tirou uma taça ela tirou uma taça companheiras chegamos ao momento que tanto esperávamos veremos o corpo desse porco nojento no chão e finalmente veremos qual que é o nome do lugar que a gente está mesmo que é esse nome Barovia Barovia e finalmente veremos Barovia comandada por mulheres bem-vindas ao matriarcado e vai estender um print um print eu olho agora para para quem deixa eu ver aqui o nome para a Irina assim agora tipo eu tenho vestido de manga né e agora tipo ele deu uma rasgadinha assim porque tipo os músculos cresceram do nada assim agora querida o que você tem de tão poderoso after all assim tipo afinal aí eu bebo um gole nem tudo é sobre poder minha cara tudo é sobre poder e é por isso que você nunca será feliz saúde eu vou estar assim lá e lá estão vocês perante o coração do pesar ué cadê os toquinhos de vocês acabei de botar aqui ah tá é live que não consegue ver tu não viu o que que a gente o que que eu ganhava naquela magia eu botei ali no chat tu pode nomear uma coisa uma pessoa lugar objeto e tu sabe o conhecimento dessa coisa pode fazer essa magia três vezes tipo eu sei o que que a coisa sabe tu pode saber qualquer coisa sobre qualquer coisa pessoas ou itens ok interessante porque que a live não tá vendo vocês meu a minha gente tem fofoca né fofoca ela ela tá aí né é edificando gerações fez um pacto com uma entidade possivelmente bem maligna pra descobrir fofoca exatamente uma verdadeira barba só vejo ganhos só vejo ganhos gente que coisa bizonha por que que a live não tá vendo vocês eu adoro usar dentinho eu me sinto assim maravilhosa não sei vocês eu queria ter esses dentes de verdade isso é estranho eu acho que eu só não gostaria de ter porque eu não quero falar assim entendeu agora eu tô falando pois é é porque não sei coube coube de boa na minha boca o meu eu peguei o pequenininho desculpa fala o meu eu comprei o pequenininho ainda cara e veio assim eu comprei o pequeno e o médio esse aqui é o pequeno e tá assim nenhum deles vai superar esse aqui é eu tô preocupada de como eu vou tirar isso depois porque eu colei com corega é pra colar dentadura então eu não sei com o que eu vou tirar isso depois eu não posso dormir com isso na boca porque se eu dormir e engolir isso eu vou morrer engasgada não 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 durma não durma não durma sei lá uma cetona não não é só botar um copinho no microondas por tipo 30 segundos assim e faz bochecho com água morna ah beleza toma chimarrão ou ou vamos matear vamos matear quem resolve aqui ó mate bate eu quero ver a lente depois eu tô muito triste porque era pra minha lente tá amarela e ela ficou verde no meu olho era eu botar com o olho amarelão e ela ficou verde eu fiquei muito triste triste vida ela triste ser uma gostosa eu não tenho olho olho vermelho não amarelo nossa eu tentei botar uma lente aqui mas eu acho que ela não tava limpinha o suficiente sabe não passei solução suficiente meu olho ficou vermelhão eu não não vou ficar sem você foda eu tenho tanto treco com a lente que eu sou míope e uso óculos então é isso aí na real eu não gosto de mim sem óculos eu descobri isso esses dias tem que usar mais de perua tem que usar aqueles óculos mais de perua assim que eles ficam pontinho pontuda pra fora assim de gatinho assim é assim eu gosto desses mais fininhos assim eu não sei porquê mas eu gosto mais eu gosto oi tá dando problema no mapa aí deixa eu tentar aqui botar pra carregar de novo o Cassiano falou no chat que tá de ranguear os custos os cuscos não tá de ranguear o cusco hoje hoje tá calor pra caramba aí 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 agora deu deu bom hoje dá pra servir o mate com a água da torneira beleza gente aí o coração do pesar vou botar uma musiquinha vamos matar esse coração agora eu sou forte posso cair na porrada com o coração cara é pular no coração que nem o Gideon pulou no 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 só eu e tu vão entender a referência exatamente não o pior é que o Gideon morreu depois então eu vou rolar aqui a nesse adjetivo do coração não mentira vamos lá o coração rola em iniciativa vocês vão clicar no seu token e lá na esquerda vai ter uma bandeirinha de corrida bandeirinha de corrida bandeirinha é mas tem bandeirinha não não tem bandeirinha tem um escudinho tem tipo na esquerda não não é na ficha eu tenho na ficha iniciativa não eu tô no eu tô na minha ficha não eu tô na minha no meu token não é na ficha ó atenção eu vou vou fazer uma reguinha vocês tão vendo aqui onde eu tô apontando tipo ah achei eu não achei ó aqui no cantinho isso que você tá vendo minha reguinha tô vendo tô vendo aí aqui tem tipo opa peraí lá embaixo na ficha da forjinha sanguentada isso não do outro lado a bandeira quadriculada tá eu assisto o fórmula 1 pra mim é difícil entender bandeirinha de corrida não é então porra é a bandeira quadriculada tá mas não pode ser bandeirinha de corrida por acaso tem outra eu demorei pra entender tu que é fã de corrida aí corrida de carrinho de milionário brum brum muito bem vamos começar o combate gente o coração tem iniciativa mesmo agora eu tô preocupada tem iniciativa mesmo ô Tef eu não sei quais são os meus slots eu não sei quantos slots eu tenho pra cada level tem ali ó onde? ali primeiro nível 4 de 4 segundo nível 3 de 3 terceiro nível 3 de 3 quarto nível 2 de 2 nice tá o coração ele é surdo tem alguma condição específica? é um coração tá é um coração deixa eu ver o que eu tenho de pra atacar inventário eu não vou me jogar com uma rapieira né só um segundinho tá assim eu não acho que nem tem como você se jogar porque eu acho que se a gente ficar próximo é queda eu tenho essa impressão eu tenho essa impressão eu tô errada é é é tô errada não tem uma plataforma pra chegar até o coração né ele tá ali no flutuando tá eu posso jogar eu posso jogar tipo uma magia no coração né tipo é também né tu no do Duda sim sim eu tô vendo as minhas magias aqui eu já vi uma vez mas é que é muita coisa peraí eu vou clicar aqui só pra ver o que a magia faz se rodar alguma coisa foi sem querer gente eu vou eu vou conjurar heroísmo na 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 em que tá ela vai que tem que ter vontade de receber isso mas acho que sim né e a gente sempre tem né e tá vamos rolar então e se muito bem você é imune a ser amedrontada e ganha pontos de vida temporários bom igual a o meu modificador de de carisma que é mais oito Mais oito Muito bem Perfeito Por que a gente tá com vida negativa? Não, eu tô botando os Pontos de vida temporários Aí aparece assim, não sei porquê Tá tudo certo, vocês estão suaves Tá, ok, ok Perfeito, mais alguma coisa, Gertruda? Lembrando que como barda Você tem seus dados de inspiração Bártica, tá? É verdade, mas eu vou guardar pra um momento mais oportuno Ah, tipo, tu pode conceder um dado de inspiração Pra alguém e fica durante dez minutos Aí que a pessoa decide usar Mas eu tenho... Qual que é a condição mesmo? Eu acho que é o quantificador de carisma, não? É, tu tem... Cinco Tá, eu tenho cinco Tá, eu vou fazer uma barda de inspiration Pro grupo, então Pra uma pessoa Pra uma pessoa? É verdade, pra uma pessoa Faz tempo que eu não jogo de barda, meu Deus do céu Diga... Rapidinho, Tef, eu acho que você botou a vida temporária no lugar errado Eu acho que é na caixinha do lado Ah, é, né? É, eu botei no mais max Por isso que vocês estão morrendo aí Eu vou dar daí uma... Uma expressão básica pra Ludmilla Eu vou tocar É hoje É hoje Hoje, então, quando você quiser Eu tenho uma proposta A gente se... Nossa, eu já falo que eu escuto essa música Gente, se... Eu tô com a peradinha Ania És tu Ah... Peraí que eu tô vendo o que eu posso fazer Tef, eu vi que tem um tal de patrono sobrenatural Que no primeiro turno Eu fiz uma barganha com um ser de outro mundo Eu tinha feito... A gente pode considerar uma barganha Que eu fiz com os seres lá do... Não, isso aí tu já tem Isso aí é coisa que você já tem, né? Tipo, isso já rolou É por... Essa é a fonte dos teus poderes, né? Ah... Deixa eu ver o que eu posso usar, então Tem especialmente no teu spellbook, né? No teu grimório Que estão as suas principais habilidades Ah, tá Eu tava olhando em outro lugar Peraí Em... Action, né? Não, spellbook Mas spellbook aí vai ter tudo ali Ah... Fazer doente spellbook Dependendo ter... Se é action dentro de spellbook Ah, tu não precisa... Tem raio místico, mãos mágicas É, isso aí tu pode tudo fazer O watch will é que tu pode fazer à vontade Os cantrips são teus truques de bruxa Por coisas que causam dano São teus raio... Teu raio místico, teu raio de fogo Ah... Bordão místico, zombaria perversa Aí tu tem as tuas magias Mais embaixo, né? Conta as magias de pacto Que daí tem armaduras de agates Mãos flamejantes Repreensão diabólica Identificar Lâmina das sombras Mortal espiritual e conta da magia Acho que eu vou jogar um raio místico Então pode clicar ali Um dadinho de raio místico Que ele já vai rolar Rolou? Primeiro dá Primeiro dá... É o Gritipo S É isso aí, Warlock Primeiro ataque, né? Tu tem dois raios No caso Então é isso primeiro Tu atinge o coração Ele pega Atinge o coração Porém... 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 O que acontece imediatamente É o seguinte Chamas E rompem Pegando vocês quatro Numa linha Preciso que cada uma de vocês Faça uma salvaguarda Clica ali em Save Descer Destreza Pra ver se vocês Só tem este dano ou não Isso É... O meu na verdade foi Meu na verdade foi Treze o resultado Porque eu tô com a O breguete lá O colar Ah tá, né? Sim, sim, sim É verdade, Irina Ah, eu rolei várias vezes Não, calma É o primeiro Perdão Eu tava tentando mudar aqui O valor Mas eu caguei Beleza Então Quem falhou Sofre 17 danos E quem passou No caso Só a Ania Sofre metade disso Como é que eu tomo dano? Clica com o botão direito No teu token Vai aparecer a vidinha ali embaixo Vai só botar menos Quanto de dano tu sofreu E aí tu aperta enter Quanto de dano eu tomei? Tu tomou metade de 17 e 8 Quanto é que isso é 35 menos 14? É só botar menos 14 que ele automaticamente já coloca Mas tu tomou 17 17? 17 Ah, achei que era 14 Desculpa Então é 59 Pronto Como é bom ter bastante vida, né? E Ludmilla já aplicaram Beleza Agora o seu segundo raio Ania Pode rolar o seu segundo ataque ali no Coração do pesar Vai jogo Me ajuda Passa longe Esse seu segundo tirambaço Aí, o terceiro agora? Não, são dois que tu tem Terceiro tu vai ter mais Mais adiante Quero três Irina Véi Vamos lá, querida Ação bônus Vou manifestar o meu eco Porque eu sou eco night, né, querido? Eu vou manifestar Dessa vez Vem outro Outro eco Vem o eco de Maria A moça que morreu Interesse Então ela tem os cabelos todos molhados E as roupas todas molhadas Como se fossem afogadas E ela vai aparecer Aqui Nesse quadradinho Eu vou desempenhar a espada solar Eu vou correndo aqui 10 feet Mais que 10 feet Bora, Foundry Eu acredito em você, Foundry Eu tô falando que tem uma parede Tá falando que tem uma parede Ah, é verdade Tem mais parede aqui Tirei as paredes Como eu consigo dar charge Eu vou meter o charge nesse corno Pulando mesmo assim Pulando mesmo Doidaça Beleza É, Marshall me linda Deixa eu só Ajeitar aqui Porque Calma Ah, eu vou rolar na mão mesmo Porque eu não contei com Com o dano do charge Deixa eu saber Eu vou rolar normal E for só adicionar 5 No dano depois Bora lá Com as duas mãos Beleza Então eu vou rolar D10 na verdade Pois é Tem que ajeitar Eu vou rolar um D10 Nossa, tá tudo errado aqui Tem que ajeitar D10 Mais 5 Mais 2 Mais 5 Agora sim Agora sim Tirei um Dei 13 E a pergunta que não quer falar Eu dou dano a mais? É uma coisa morta-viva? Não É um construto Já vou guardar a espada então E tu tá ali No ar O que que tu faz? Ah, eu vou pular no coração Beleza Aqui em cima dele Tá lá penduradinho no coração Gostei Usando a minha O meu eco Da Marina Marina vai usar A Vai fazer exatamente a mesma coisa Só que com a A espada A great sword, né? Uhum O eco pode dar charge? Eu não achei em lugar nenhum Eu vou dizer que sim Não, tá bom 20 Pega 27 de dano Porra Pegou Não é isso aqui Só Só uma perguntinha Deu mais 5 Mais 5 Mais 3 É mais 5 Mais 5 mesmo? Ou é só mais 5? Não, não é É só É só mais 5 Mais 3 Deixa eu ajeitar Aí tá menos 2 de dano Aí não tô conseguindo editar Eu também não consegui editar os itens Eu não sei porquê Mas como é o manchote Eu não vou me preocupar Ah sim Não se preocupe Não se preocupe Não se preocupe É só mais É só mais A Irina tá lá Tá batendo no coração de cristal Mas que realmente parece pulsar como um coração de verdade É isso aí Ludmila Ludmila És tu Beleza Ele não parece ser um morto vivo Então né Não parece ser um morto vivo Não Não é um morto vivo Eu vou dar um tom of death Tom of death Na verdade Let's go Ele tem que fazer um teste de wisdom Ela é uma criatura É um objeto Então tu sabe que não funcionaria Ah Que saco Então tá Então eu espero O creature Ah essa aqui é creature também Ah caralho A creature Eu só tenho magia que tem creature Deixa eu ver Qualquer coisa que cause dano E não peça Um ataque Salva guarda Tá valendo Se for ataque Se for ataque Tá valendo Tudo meu pé de salva guarda Porra É Pro coração é complicado É Pois é A maioria dos meus também é salva guarda Gente Oficial Acabei de secar 750 ml de vinho Na live Nossa Ao vivo Tá Então let's go Eu vou gastar um spell slot E vou castar um guiding bolt Uh Guiding bolt é o que? É radiante Vai ter que Infelizmente Infelizmente Vou ter que dar dano radiante Infelizmente Infelizmente Auxiliando o próximo ataque O próximo ataque contra o coração Vai ter vantagem Beleza Agora ele Eu me dou um D8 de dano a mais Por causa do meu Divine Strike Divine Strike Então foi mais 6 Divine Strike Aqui ó Ah tá Vai no chat Ah não consigo mandar no chat Ah tem umas coisas que estão meio bugadas Não consigo mandar no chat É o mesmo rolê do sussurro Eu confio em você meu amor Tá tudo certo E aí Hum E aí eu vou me mexer Eu vou me mexer pra cá Porque eu não quero ficar perto Ué eu não consigo me mexer Eu colhi do como eu falei Ah é porque tem as paredinhas Não mas tá indo Eu tô indo de 5 em 5 vai Pronto E como é que tá o coração Tem a barrinha de vida dele Tá fudidaço Tá na capa da gaita Ah então é isso Na capa da gaita É sim Nossa Então eu encerro Cara eu rolei 4 D6 E foi 7 de dano velho Ah não tô super bem hoje B Me rola um D4 É Pera aí Um D4 não Uhum Vocês escutam Os gritos Das bruxas De Strad Correndo Pra tentar salvar o coração Mas vocês veem que elas só chegariam Daqui a 2 turnos Então se vocês forem rápidos O suficiente Vocês podem quebrar Sem mesmo Que as bruxas alcancem vocês Gertrude é você Eu noto que Eu não vou conseguir Danificar mais o coração E eu escolho Ajudar as minhas Colegas Que amigas é uma palavra muito forte né Mas as minhas colegas Mais do que amigas Friends As suas comadres Entendeu? Exatamente E como a Anastasia É a única que tá De mim Eu vou encostar nela E eu vou começar a sussurrar Palavras Que vão Guiar ela Pela melhor opção Que ela pode seguir Eu vou conjar Kylens Beleza Fechou Duração Tá E daí eu posso escolher Um Um cheque Pra ela Ganhar Mais 4 Isso? Ela que escolhe né Ela que escolhe é O que que rola? Desculpa Eu não sei o que isso faz Quando tu tiver que fazer Uma rolagem de habilidade De perícia Tu pode escolher E rolar um D4 a mais Porque ela está te dando Uma orientação Assim amiga Usa tal coisa Assim assado Você não tá usando direito Presta atenção É tipo um treinador Na beira do campo Belezinha E é isso Não tem mais muito o que fazer não Ania Ó Dá pra matar hein Ania Eu vou tacar ali O raio místico No coração Entendeu? Como é que tu solta o teu raio místico? Como é que tu lança esse teu raio místico? Esse pistolão Místico Ela vai Másculo Olha isso Ela vai Ela não é másculo Ela não é másculo nada Ela vai Ela vai começar a pronunciar E dizer como essa palavra em latim E vai girando as mãos E nisso Os olhos dela Ficam totalmente brancos Ela tem os olhos bem amarelos E os olhos ficam Eles sobem assim A pupila sobe E fica completamente branco E nisso Ela joga Ela pega As duas bolas De raio místico Que ela tem na mão E ela joga a primeira bola Coisa linda Foi aquele dano Ruim No primeiro né O dano foi um Que tristeza Mas tem o segundo tiro Mas não dá pra matar mais agora Pra o que? Agora vai ser difícil Tu conseguir matar Numa só Tá mas Calma Vai dar bom Ela vai Ela jogou o primeiro Aí tipo assim Meio que deu Um coisinho Assim no coração Tipo E sumiu a ela Sério? Aí ela vai de novo Faz Aí começa a falar Falar em latim E joga A segunda A segunda A segunda bola Segundo raio né Na verdade Segunda bola E Você erra Ela Ela vai falar É tipo Alisando os cabelos E você tá num cantinho Tipo Eu não quero fazer Chateadíssima Sabe Chateadíssima O Taverna da Tiflin Chegou aqui Com seis clientes Pra assistir Esse bando de mulher maravilhosa É uma vergonha Que eu acabei de passar né Que vergonha Ela chegou Tipo Não Tá bom Serena Todas elas tem inspiração Porque elas merecem Você B Pode re-rolar Esse D20 Merda Que você tirou aí Se você quiser Gastar uma inspiração Aí eu quero Como que eu faço? Só Ali Ali onde tem Attack Você vai botar O mouse Ali onde tem Attack Ali no chat E vai ter um mais Na direita Aí clica nesse mais Ele vai re-rolar Sem ter que alterar o dano Peraí No chat Isso Onde ele tem Raia mística Ataque Sete Tem um set bem grandão Deixa o mouse ali em cima Vai aparecer um mais E um menos Na mesma linha Tô pegando mais Olha só Aí pegou Cirino sempre Final Cara o coração Tá tipo Cirino Preciso Aí ela joga O tipo O segundo raio Assim E ele Tipo meio que dá Um estouro Assim no coração Ele bate no coração Tipo Aí ela vai olhar O coração tá quase Rachando de vez Eu sabia que eu Acertaria essa E vai Agora É o coração Ele vai Tacar fogo Na Não sei Se ele tacasse fogo Na Irina Ele ia tacar fogo Nele mesmo Então ele não vai fazer isso Então ele vai tacar fogo Na Gertruda E na Ania Que tão uma pertinho da outra Pode ser Tá certo Tá tudo certo Então Tá certo Pode enrolar uma salvaguarda De destreza Não sei Vem trol de destreza Porque lá vai ela Tacar ali Uma paredona de fogo Tá Aqui ó Ui Ui Se dando Machucar Eu cliquei várias vezes Desculpa Clica uma vez só Que daí vai Tá Tá Eu vou clicar uma vez só Não Não Tudo bem Conta o primeiro Tu fez o check Tu não fez o save Oi Tu fez o check Tu não fez o save Tu tem que Quando tu clica no No dex Ele vai abrir uma janelinha Ele escolhe o save A salvaguarda A salvaguarda É uma boa tradição Não sei se tu acha Nossa que bosta Eu gosto Vamos lá então 27 dano de fogo Para a Anastasia Caralho Eu tirei 23 Não sei Tu também 27 Não Tu Tu Eu sou Eu Tu vai sofrer 13 de dano Eu também 27 né É 27 Eu tô dolorida Tomei Ai 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 Tomei Ai ai Irina Foi dolorido Bora lá Tu escuta o som Das bruxas vindo O som Da muralha de fogo Queimando o bumbum Ali da Ania Da Gertruda Ótimo Eu vou Nossa Obrigada Valeu Luisa É nóis Eu já declarei Mas não tem que ser Gente Eu vou O meu O meu eco Ele vai se mover Aqui pra trás É É Ah não Achei que ele tinha caído Do nu Esse breve silêncio Já fiquei aqui Numa preocupação Tipo Meu coração Mas beleza Tá aqui o eco Não mentira O eco O eco vai ficar aqui O eco vai ficar aqui Me dá controle Do token Vou tentar Deixa eu ver aqui Opa Fiz merda Joguei o eco pra longe Opa Enquanto isso Eu vou atacando Com a great sword Por favor Nossa senhora Vim jogar aqui Pro doze de dano Doze de dano É Isso Ah pode deixar o eco O eco tá aqui E aí Eu vou atacar mais uma vez Great sword Poe Nossa Matou a virtude É nóis traga As espadinhas voando nelas Uma mensagem do futuro E aí Como ação E aí Como ação Bônus Eu vou trocar de lugar Olha só Hum Que foda E o eco vai ficar Porque no próximo turno Tem charge Filha da pô Oi O coração Se despedaça Com uma rachadura Profana Seguida por um Um som nojento De algo esmagando Que dissolve Num chuveiro De cristal Quebrado E sangue Caindo lá Embaixo Embaixo No piso De mosaico É Que ele ficou Espado Assim No coração Aí eu Tipo Corto Ele começa A se desguichar Sangue Assim E aí Assim Que ele Começa A se despedaçar E tal Eu começo A cair Junto Com O coração E aí Meu eco Troca de lugar E caiu Se espatifando No chão Mais uma vez A Tatiana E eu estou Saindo Na escada Ludmilla Logo antes Da Irina Tirar a espada Para explodir O coração Tu nota Que tem Um Um fragmento Do coração Que parece ser Parece ter retido Alguma parte Da magia Dele Aquela cena Em câmera Lenta Assim Com o coração Você não explodir Caindo Esse Esse fragmento Aos pouquinhos O que você faz? Tu não Tá Tá aqui Tá aqui assim Eu não sei se tu Se jogar Tu pode tentar pegar Mas o que é Esse fragmento? Tipo Eu entendo Que ainda é Parte do coração Que pode manter Estrade vivo Ou Me rola Algum item Me rola um arcanismo Eu posso te ajudar Se você quiser Eu tenho treinado Ok Foi 17 A estilha Do pesar Durante um descanso Lungo Você pode Você pode Colocar dados De vida No Na estilha E que ela Guarda Que a estilha Guarda 25 pontos De vida Que pode Se aplicar Tu pode Usar uma ação Para recuperar Teus pontos De vida Guardados Entendeu? E provavelmente O estrade Guardou Esses pontinhos De vida Aí né Não O coração Guardava A saúde Extra Do estrade E vocês Destruíram o coração Aí vocês Podem usar Essa estilha Que sobrou Para que uma de vocês Guarde em um pedacinho E se curar Com ele Essa estilha Ela é parte do coração Certo? É Eu quero conjurar Aquela magia Que eu consegui De saber Tudo que aquela Que um item Sabe Beleza O coração Do pesar Foi feito Justamente Como uma forma De defesa Extra Para o estrade Tudo que o estrade Sofresse O coração Sofria No lugar dele Ele tinha Uma conexão Sobrenatural Deve Oi Meu eco Tá lá embaixo Posso pegar? Pode Peguei Pegou Meu eco Vai Subir Mas eu não sei Se eu vi Eu vi isso Depende da Ludmilla É É Não acho Que é uma coisa Que eu contei Para as outras pessoas Principalmente Que falou Que vai ser Nossos inimigos Inimigos Assim Tipo A gente Sabe Tá Então Vai ficar lá Não vai ficar lá Mas eu posso Fazer alguma coisa Tipo Enquanto cai? Pode Se tu tem alguma coisa Para fazer Ou já caiu Não Tá no processo É longa a caída Pode jogar Pode fazer um negócio Legal assim Não Não vamos jogar Não tem Um flying speed Eu vou Cara Só pelo Só pelo flare Vou tentar jogar Um virote Para prender Tipo na parede Para eu pegar Mais fácil Depois Sabe? Uhum Beleza Tu sabe exatamente Onde está Caso vocês desçam Tu consegue pegar Ah tá Nossa Foi bem Foi bem Capítulo 3 Querida Precisamos conversar O Aroma Pesado De sangue Surge De repente No ar Atraindo A sua atenção Vampírica O sangue O sangue Que vaza Entre os Os ladrilhos Da torre É Coagulado E cheio De pedaços Um coágulo Fica No chão Com uma mensagem Escrito na frente Dos olhos De vocês Minhas noivas Encontrem-me No lugar Onde eu as dei O meu maior presente Vocês sabem Será que ele Que a gente vai no quarto? Sabe que ele está falando Da capela Onde ele Se casou Com vocês E é lá Que ele está esperando Eu vou Eu vou andar Pela parede Pegar a pedrinha Guardar Guardar No meu Boa Você sabe Que vocês Tem que ir com pressa Para não sair Daí Porque as Buchada Está vindo É Agora Vamos Hora de matar Aquele velho Caquético Se quiserem Fazer uma Parada No caminho Talvez O túmulo Dele Esteja Vazio Agora Mas O que Que a gente Tem que No túmulo Dele Bom Aquela 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 Fantasma Falou que poderia Ter algo Então Vamos lá Ele está na capela Não Não está No túmulo Bota fé Só Vamos As paredes Do castelo Ravenloft Parecem Avançar Contra vocês Conforme vocês Descem As escadas Os ladrilhos Se elevam E caem Debaixo dos seus pés Como quisessem Ouvir os seus ossos Quebrando Uma porta Se arranha E parece Se empurrar Contra o seu peso E pela primeira vez Em muitos anos Vocês não sabem O que as aguarda Do outro lado Vocês podem Tentar descer Pelas catacumbas Mas o castelo Está contra vocês Eu quero A pedrinha Eu não sei Como é que faz O rolê Tu Assim Por efeitos De one shot Vocês podem Durante esse trajeto Fazer um Descanso curto Conta como Descanso curto E tu pode Armazenar Dados De vida No seu No seu Na sua pedrinha E também Anastasia Pode recuperar Vida Já que ela Levou Uma chapuletadona Né Toda Na o que Na capa Da gaita Aí recupera A tua ficha Aí na tua ficha Ania Tem um Oito do lado Da tua vida Hit dice Aí tu pode clicar Automaticamente Vai recuperar Um dado Aí tu vê Quantos dados Tu vai querer gastar Né Peraí que eu Cliquei Aconteceu Alguma coisa Espera Espera que tá Meio lentinho Lentinho Essa mesa Acho que é por causa Da We got Um Do chases Ou save Chases Ah não É o dadinho Que eu tenho Que rodar É Bota Roll Só clica No roll Ok Aí tu pode ir rolando Até tu recuperar A vida Que tu quer Entendeu O mesmo Vale para as outras Que sofreram dano Prefeito Narrativos Vai na tua ficha E clica Em hit dice E depois em roll Vida cheia Hit dice Onde é que tá isso Ali junto Do teu avatar Aquele numerozinho Do lado da tua vida Inspiration Hit dice Tá Como é que eu faço É roll Isso Roll Eu vou guardar Sete No Guardar set Ele segura Até Vinte e cinco Peças De ponto de vida Tá É Quanto que dá Sete Deu oito Só rola aí Para ver Quanto Ah tá Beleza Então eu vou Vou fazer o set Aqui Aí a gente vê Ok Já deu Já deu vinte e cinco Já deu Acho que sim Deixa eu ver Foi Um É Foi oito Mais onze Quanto que dá isso Vamos ver Dezenove Mais cinco Dá vinte e quatro Que dados É Que falou Vinte e cinco Se que aguenta Vinte e cinco É Então eu recupero Dois hit dice Aí que eu não gastei Beleza Para propósitos de Celeridade Para não Gastarmos muito tempo Vamos direto para a capela E para o embate final Sim sim Nossa velho Que incrível Animal né Animal demais né Nossa Como é que pode né Então a música Agora tem que mudar Nossa Chegou Jaca Freak Chegou com Vinte e nove pessoas Para o embate Das noivas Contra o Strad Chegou no Momento certo Jaca As noivas do Strad Estão prontas para Descer a porrada nele Então vamos botar aqui Tema do Strad Era só o que me faltava Não estar aqui Cuidado com a burra Enquanto Enquanto a gente Vai andando assim A Ludmilla Vai sussurrando assim Pelos filhos Que você abandonou Você vai sofrer Pelos filhos Que você não me viu Amamentar Você vai sofrer Sabe Ela fica falando E tipo Mexendo as mãos Assim E a energia verde Que vai Se acumulando A Anne vai chegar Do lado da Ludmilla Vai dar tipo Um tapinho Ela vai ouvir Eu acho que dá pra ouvir Dar tipo uns tapinhos Assim no ombro dela Tá tudo bem Querida A gente vai resolver Isso Tá tudo bem Meus filhos Meus filhos Ficarão sem pai Mas Ao mesmo tempo Eles não tiveram Um decente No fim Eles terão pelo menos Algumas rainhas Que vão Pensar neles E pai Pai é quem cria Eu ia falar isso Aqui ó Desculpa Eu acho que eu te dei uma cortada Pensamentos Irina Pensamentos Menos Irina Abaixa a bola Eu só O computador tá peidando Um pouquinho aqui É muita coisa bonita Muita gente bonita Tá todo mundo Full de vida? Não Eu não tô full Eu tô só um pouquinho menos Eu tô full Quanto Quanto menos Eu tenho 55 de 62 Cara Eu vou te dar minha Eu vou te dar minha O meu negócio de sangue Que eu peguei da banheira Obrigada Tomou o sangue Do morcegão Quem toma banho Entendeu? Vai vir Um suorzinho Toda guerra Daquele sorzinho Uma coisa boa Porque eu ainda tenho sentimentos Gostosinho Você se lembra Desta capela sendo linda Os vitrais Bebendo Bebendo vinhos O cano de morceio Que permeia o espaço Os bancos estão rachados E a bruma Que se aproximou Tem apodrecido a madeira Estrade ainda as espera aqui Ele passa as mãos Pelo mármore de altar Limpando o pó E acende uma vela No candelabro No candelabro manchado de prata Agora vocês veem Que os jovens Homens e mulheres Homens e mulheres Nas vinhas Estão sendo estrangulados Eram imagens Falsas Estrade Estrade vendeu a vocês Ah Meus amores Suspire Estrade Ele balança O fósforo Na sua mão Para apagá-lo E eu sabia Que um dia Vocês fariam Me obrigariam A fazer isso Anastasia Sim Desculpa Por que? O que faltou a você? O que faltou a ti? Oh querido Você fala Como se fosse Um marido incrível Já que você é patético E você Ludmilla Anastasia Aceitou meu poder A mim? E agora Me recusa O que você Tem a dizer a mim? São São poucas coisas Afinal Eu posso dizer Que você Me deu um pouco Mais de atenção Do que as outras Mas você Não deu atenção O suficiente Para os seus filhos Meu querido Os seus filhos Chamam por você E veja Seus filhos Estão mortos Que jeito melhor Você poderia De cuidar Deles Do que Estando Ao lado Deles Ele balança A cabeça Você Sempre Foi fascinado Pela minha Fascinação Da morte Aí eu estendo A mão Assim Sabe Deixe-me guiar Então Por mais um Caminho Meu amor Gertruda Eu não a salvei De uma vida De abusos Nas mãos De sua mãe Não fui eu Que a mostrei Todos os prazeres Que uma boa vida Tem a oferecer Fique ao meu lado Gertruda Você sabe Que basta Apenas Se voltar Contra Estas Mentirosas Pois elas Não tem As melhores Intenções Para você Eu posso Até parecer Que Caio No teu papinho E um pouco Caio Mesmo Mas Nada vai Superar A falta De liberdade Que tu me trouxe Isso é muito Pior do que Qualquer coisa Que minha mãe Jamais tenha Feito Para mim Eu posso Ainda Ter sentimentos Por ti E tenho Nunca Vou negar Mas O poder Que me espera É muito maior Do que Qualquer sentimento Que eu jamais Poderei sentir Por ti Então É isso Ele olha Para Irina De seus laio Eu pensei Que o seu Espírito Era mais puro Do que isso Irina Mas você Se alia Há pessoas Que Só buscam Me substituir Primeiro A minha própria Liberdade E depois A liberdade De Barovia Hoje É seu fim E eu farei Com elas A mesma coisa Que eu farei Com você Te caçarei Até você Morrer de vez Eu jamais Te amei Jamais Vou te amar Você é Patético E nunca Terá o amor De ninguém Você vai morrer Hoje Sabendo disso O desafio De Tatiana Tatiana É teu cu Meu nome é Irina Coliana Ele Serra os dentes E fala Assim Tatiana Ele joga Assim O copinho De vinho De sangue Para trás Que se despedaça Do chão Estrada No pescoço E abre Assim A capa Dele Rola Em Iniciativa Ih Já rolou Mal pra caralho Estrada Puta Que pariu Meu amigo É porque A capa Perendeu Entendeu Porra Mas ele rolou Mal mesmo Tadinho Tadinho Caralho Se fudeu Arrombado Tem que se fuder Mesmo Tadinho Caralho É a nova Versão de Dadinho Caralho Tadinho De mim É de fato Não Mas sabe O que Que é É porque A Tatiana Morreu Há muito Tempo Atrás Entendeu Então Ela tá Num timeline Diferente Tá provada Isso Só atualizei Aqui O mapinha Pra Isso Ficar Um pouco Mais leve Eu ainda Não tenho Controle Do meu Calma Meu amor Eu tô Fodendo O teu Eco Desculpe Meu amor Perdão Cadê Aqui Let's go Gente Vou gastar Tudo Agora Agora É um Poder Agora Você está Concordando Seu Eco Muito Bem Gente Tá na Hora Anastrassia É Você Ela vai Olhar Pra ele E vai Falar Querido Maridinho Agora É o Momento De Você Pegar Fogo E vai E vai Usar Raio de Fogo Nele Usa Isso Raio De Fogo Tu Dispara O Raio De Fogo Cadê Aqui Nossa Tá Muito Lerda Aqui Tá Tá Sofrendo Um Bagulhete Rapaz Tá Tá Sofrendo Muito Meu Com Toda Essa É Muita Beleza Ele Não Consegue Lidar Pegou O Opa Carai Mais Ok Então Ela vai Tipo assim Pegar fogo Aí ela vai Começar a Falar em latim De novo Na No Juntinho Dela E fazer Assim Você Que E vai Fazer Assim Pra Jogar A Bola De Fogo Nele Ai Vou Casar Fui Peraí E Spara Assim Um Pouco De Fogo Queima Um Pouco Ele Ela É Devota Do Demo Então Ela Tá Fazendo As Doração Latinto Capeta Entendeu Virando Olhinho Virando Olhinho Olho 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 Lá Jogando Jogou Bola De Fogo Beleza Meu Deus Imagina Os vizinhos Ouvindo Falando Que Eu Sou Devoto Do Deus Ele Mira Exatamente Na Nastrazia E Com Sua Primeira Ação De Covil Ele Olha Assim Pra Nastrazia Olha A Sua Sombra É Minha Eu Preciso Que Você Faça Um Save Entrou De Carisma Anastrazia Carisma Vai Jogo Me Ajuda Você Passou Por Pouco Eu Vou Virar Pra Ele A Tu Sabe Que Ele Tentou Arrancar A Sombra De Ti Pra Fazer Ela Se Voltar Contra Você Ela Ela Vai Viver Querido Eu Nunca Fui Sua E Vai Rir De Novo Com a Idadinha Dela Ludmilla Let's Go É Eu Vou Tacar Ele Ai Meu Deus Travou Agora Pra Mim Eu Vou Eu Vou Eu Vou Tacar Isso Aqui Ó Let's Go Bora Let's Go Aqui Guardiões Espirituais Rapaz Isso Não Mentira Eu Errei Apertei A magia Errada Meu Deus Tá Pirotecnia Aqui Agora Show De Luz Desviado Que Que Tu Queria Apertei Hoje É Peraí Calma Não É Guardiões Espirituais Deixa eu Ver Não É Isso Mesmo Isso É Isso Tá Certo Mas É Mas Aqui Nele Não Mas Guardiões Espirituais É sentado em ti Ai Então Tá Eu Vou Vim Eu Vou Vim Pra Cá Antes Então Beleza E Aí Eu Vou Vou Dar Até Mais Um Passinho Pra Frente Assim Vou Me Aproximando Dele E A medida Que Eu Vou Fazendo Isso Assim É A Energia Verde Né E Vai Saindo Tipo Do Próprio Chão Do Castelo Sabe Ossos E Fantasmas E Coisas Do Tipo E Eu Falo Pra Ele Na Maior Calma Assim Na Circular Assim Que Os Espíritos Estão Fazendo Fala Você Nunca Ouviu Os Seus Filhos Gritando Você Nunca Prestou Atenção Mas Eu Cuidei Dos Seus Filhos E E E Eles Vão Levantando Assim E É Isso E Eu Ignoro A Resistência Necrótica Dele Tá Tá Beleza Então Quando ele Começar O turno Dele Ali Vai Ser Fofo Isso E Aí Como Bônus Action Olha lá Vai Tá Preparadíssima Combo Eu Vou Castar Arme Espiritual Sabia Sabia O Velho Combo É Claro É Claro É Claro Porra Alma Espiritual É Coisa Má Roubada Que Tem Vé Vinte Deux Para Dez Que lindo Esse Negócio Gostou Defeito Amor Bonitão Vinte Deux Qual A arma Favorita Do Estrage Ele Usa Uma Espada Então Vai Ser Uma Réplica Da Espada Ele Sempre Invejou A Espada Do Ser Gay Que Ele Nunca Pôde Usar Freud Explica Né Meu amor Vai Ser Vai Ser Uma Réplica Dessa Dessa Espada Assim Que Vai Tá Vai Tá Causando Esse Daninho Nele Beleza Aí Agora Eu Tenho Uma Pergunta Porque Eu Tenho Dois Poderes Diferentes Que É O Divine Strike Que Uma Vez Eu Vou Botar No Chat Mais Fácil Não Consigo Não Consigo Botar No Chat Velho Acho Essa Eu Vou Uma Vez Que Uma Vez Que Eu Acerto Um Ataque De Arma Eu Posso Dar Um D8 De Dano Necrótico A Mais E Eu Tenho Blessed Strike Que Quando Eu Faço Ah Mas Aí É Não Aí É Quando Eu Acerto Uma Criatura Quando A Criatura Toma Dano De Uma Cantrip Ou Um Ataque De Arma Eu Posso Dar Um D8 Arma Espiritual Conta Como Ataque De Arma Não Não Conta Como Ataque De Magia Então 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 É Só O D8 De Necrótico A Mais Beleza Que Ele Vai Tomar Já Vou Rolar Já Cinco Ele Toma Mais Cinco De E É Isso Gastando Tudo Isso Rolando É Beleza E eu Tô Olhando Fixo Assim Pra ele Os Seus Filhos Sempre Estiveram Aqui Ele Se Vira Pra Ludmilla E Usa Uma Ação Lendária Pra Se Movimentar Até Aqui Olhando Pra Ela Muita Calma Atravessando Os Guardiões Espirituais Porque Ainda Não é Torno Dele É Só Uma Som Lendária Gertruda Eu vou Fazer o Seguinte Eu Olhei Tudo Isso Que Aconteceu E Eu Ainda Tô Destinada A Derrubar O Estrade Mas Eu Ainda Tenho Aquela Minha Coisa De Dar Uma Balançada Então Pra Tentar Esconder Isso E Pra Tentar Fazer Ser Algo Mais Sorrateiro Eu Vou Tentar Castar Greater Invisibility Em mim Tá Beleza Você Fica Invisível Mesmo Que Continue Atacando Deixa Deixa Qual Que É Minha Movimentação Onde É Que Tem Minha Movimentação Na Tua Ficha Tu Pode Se Movimentar 35 Feet Isso É Quantos Quadrados São Sete Eu Faz Tempo Que Não Mestre Eu Esqueci Eu Não Lembro Também Faz Tempo Que Não Mestre Diagonal Conta Um No Mundo Da Bola De Fogo Quadrada Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Invisível Passei Beleza Tá ali Na carinha dele É isso Né Invisível Agora Ele Ele Começa o turno Fazendo Teste Contra Os Guardiões Espirituais Da Ludmilla Ele Passa Então Sofre Apenas Metade Do Dano Dos Três D Oito Necróticos Mas Ele Toma Radiante Também Não Pera Tu Que Escolhe Assim A Catura Sofre Dano Radiante Se você For Bom Ou Neutra Ah Então É Necrótico Se você For Maligna É Necrótico Necrótico Vou usar Aquela Primeira Rolagem Ali Depois Tu Vai Rolar As Próximas Beleza Ignora Resistência Necrótica Ignora Sim E Tem O Cinco Também Então Foi Tipo Dezenove Fora Os Dez De Força Da Arma Espiritual Não Não Isso Só Agora Dos Guardiões Espirituais Sim 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 Só Só Vendo Se Você Tinha Botado Botei Botei Beleza Ele Se Regenera Porque É Safado E a Primeira Coisa Que Ele Fará É Vai Soltar Uma Bolinha De Fogo De Quinto Nível Em Vocês Pode Ser Vocês Ficam Ligados Aqui Chaplaut Meu Deus Preciso Que Cada Uma Faça Um Teste Uma Salva Guarda Um Saving Trove De Destreza Eu Vou Botar Uma Música Mais Agitadinha Porque Tá Muito Calminha Esse Negócio Lembra Que Todo Mundo Tem Menos A Turba Tem Inspiração Hein Let's Go 32 De Dano É Eu dei Inspiração Pra Anastasia Aquilo Já acabou Meu amor Pode Dar De Novo No teu Turno No meu Turno Bom É 18 Só Irina E Gertruda Passaram Sofrendo Metade Do Dano Anastasia E Ludmilla Sofrem 32 De Dano De Fogo É 16 Metade Né Isso Pensando Se eu Rerrolo Se eu Não Rerrolo Vou Rerrolar 32 30 32 É É Isso Aí Let's Go Lembra Que Vocês Tem Ponto De Vida Temporário Tá Gente Já Foi Já Foi Já Automático Ah Pra Mim Não Tinha Medo Então Ai Machucou Machucou Isso Foi a Ação Dele E Ele Tá Tipo Achavam Que Me Conheciam Mas E Agora Noivas Irina Vamos Vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Cinco Eu Vou Chegar Correndo Assim E No Meio Vou Desembanhar A Espada Assim Solar Ah Cacete Ah Cacete Oi Deu Pra ouvir Ele Caiu Caiu Vou Desembanhar A Espada Solar Assim No Meio Da Aquele Pulaço De Vampiro Saca Diga Peraí Peraí Deixa Estabilizar Um Pouquinho Tá Meio Acidentado Aqui Nossa Senhora Tô perdendo Muitos Frames Aqui Deixa Eu Tentar Alterar Vou Desativar Minha Câmera Desligar O Snap Cam Alô Demônio Diabo Cacete Desgraça Que ódio Eu gastei 1,900 Na minha placa Hoje A mesma Placa Uns 13,500 É Bizarro Tá Muito Carro Eu comprei Esperava Um ano Eu vou Torcer Alguma coisa Fique Com o preço Que eu Consiga Pagar Que eu Posso Dividir No Cartão Tipo Brasileiro Compra Compra Dividir No Cartão Eu Ajudei A Playmobil A fazer O Computador Dela Ela Botou A mesma Placa Que A Minha E Ela Pagou Acho Que 2,500 Na placa Eu paguei 1,900 Isso era tipo Seis meses Depois da minha Sabe Tipo É bizarro É bizarro Caralho Ai Minha lente Tá começando A incomodar Oi gente Tô me ouvindo Eu não suporto Lente Tira Aproveita Agora e tira Cara Eu sou toda coisa Pra tirar lente Vou ficar Tipo Cinco minutos Pra tirar lente Eu acho Que eu Não sei Se Tef Volta Eu tô aqui Gente Eu tô aqui Dá pra segurar Um pouquinho Mais Tá bom É Eu não sei Se Tef Volta Agora Vamos ver Eu tô aqui Ela falou alguma coisa No grupo Não 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 falou Nada Aí tem um gatinho Dormindo atrás Da Bel Que bonitinho Tem duas Tem duas Ai meu Deus Eu vou Eu vou acordar Ela Eu acho Que a gente Tá Não Não Deixa Todinha Todinha Não Eu quero Abraçar Ela Agora Olha Olha Isso Felícia Felícia Alô Alô Oi Opa Oi Tá o demônio Aqui Tava ouvindo Vocês Mas eu tive Que recarregar A página Ai Ai Que cu Que cu Indite Tá bom Podemos voltar Podemos voltar Na real Eu não sei Nem se Eu não sei O que tá Contando com a live Não A live Tá ao vivo Tá ao vivo Está ao vivo Mas a gente Não tá te vendo É Que eu Tive que letar A fonte Que a snap camera Tava Acho que Que mais tava Pesando A snap camera Mesmo Ah Então Se a gente Não puder Tiver Menos mal Bom Eu vou Narrando minha cena Enquanto você vai Arrumando aí Sua câmera Que aí A gente Dá a agiliza Eu vou Correndo E aí Dando aquele Pulo de vampiro Assim Isso meio Sobrenatural Mesmo Vou pular Em cima dele Fala Meu nome Eu vou Dar com a espadada Na cara Eu vou Eu vou Falar Assim Tipo Pra Gertruda Que eu consigo Ver que tá Do meu lado Né Porque agora Eu consigo Ver Aleluia Aleluia Demônio Satanás Opa Não Sim Eu não te chamei Caralho Ouvi Voz de teste Tô aqui Gente Tô aqui Meus amores Vou botar Aqui a camerazinha Até pra vocês Poderem ver Camerazinha virtual Errei De câmera Tô Acontece Chorei É porque a batalha É muito importante Entendeu O Andrade Tá querendo sabotar Aqui pro jogo Pra daí Ele não ter que morrer Né Não Arrombado Eu não sei Até que ponto Vocês me ouviram Tu ia narrar O que a Irina Ia fazer Tá Eu vou fazer o seguinte A Irina sai correndo Igual uma vampira Pula Daquele jeito Sobrenatural De vampiro Com a espada De luz Bilhando Assim No meio Do ar E ela fala Assim Fala O meu Nome E dá Um sarrafo Dele Com a espada Solar Eu vou Repetir a piadinha Porque eu não sei Se a live ouviu Eu vou Eu vou virar Pra Gertruda Que tá do meu lado Né E agora Eu consigo Consigo ver Eu vejo Coisas invisíveis E tudo Então eu vou Falar pra ela Assim É ainda Daí ela Diz que não se Importa com a strade Né Eu tô pedindo Pra falar o nome Mas aí Diz que não Se importa Hipocrisia Né Deu Deu Mas enquanto A Irina rala 26 é o teu ataque Irina 26 é meu ataque O que que isso Foi esse D20 mais 10 Aí É o ataque É Aqui Porque tem Proficiência Ah sim Não Só pra saber Pode Pra dar O dano Então Que pegou Né Que que eu vou Falar Pegou Né Que que eu vou Falar Nossa 22 de dano Nesse Puto Um D10 Mais um D8 É Que é um D8 É o do Chupa 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 Andete E o mais 5 é por conta Do charge Que eu dei Muito bom Muito bom Penetra assim O corpo dele Com aquele negócio Radiante Tu sabe Que isso vai Dar uma dorzinha Tá machucado Extra tech Baby Não Expiração Expiração Vou gastar agora 20 Pego Ah tá Ok Agora Mais um daninho Beleza Então no total Foi 40 de dano Radiante Nossa Para falar em dano Godmilla Precisa que você Faça seu teste De concentração Por causa do dano Da bola de fogo Ah é É verdade É o que É congena Isso Constituição Dificuldade é 16 Ai Isso é complicado Ui Manteve a magia Manteve a magia Muito bem Agora Mais uma ação lendária Do Strad Ele vai Dar um socão Na Ludmilla Caralho É a maior ameaça Que ele vê Ele vem passando Ah não Pera que ele tem Desvantagem São muito dados Ele tem desvantagem Nisso Porque Tem a A iluminação Da espada solar Delícia 21 Pega Pega São 10 de dano Cortante Mais 4 D6 De dano Necrótico Porém Não Ele te dá dano Ele te dá dano Porque ele quer que tu É 26 de dano 10 de dano Cortante E 16 de dano Necrótico Cu 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 Mesma referência you are Let's go Let's go Meu Deus Faça mais um teste de concentração, 26, 13 agora a dificuldade. Ixi, perdi. Você perde a sua magia de guardiões espirituais. Nossa, eu olho pra ele e eu recebo soco, acho que cai até um sanguinho do nariz. Eu vejo que a magia falha, eu olho pra ele assim. Seus filhos... Você tirou os seus filhos! Bate a merda com esses filhos! Eu só não sei tirar esse guardiões espirituais daí, vai cair. Pelo visto. Deixa tão bonito aí a boate. Quero ver! Quando é que eu posso ativar o coraçãozinho? É quando eu cair, é? É uma ação. Ah, é uma ação, tá ok. Anya, é você. Agora... Eu vou fazer o seguinte... Eu consigo jogar dois raios místicos, né? É, mas tipo, tu tem umas magias mais fortes. Lá embaixo. Lá embaixo. Mãos suamejantes, por exemplo? É, essas são de primeiro nível, por exemplo. Né? E daí tu tem lâmina da sombra, tu tem mortalidade espiritual. Que essas são magias mais fortes pra ti. Ah, não tá parecendo essas pra mim. Hum... Talvez tu tenha clicado em ação, que daí não vai me mostrar. Desclica em ação. Que deve tá com filtro. Ação? Ah, foi. Tá vendo lá embaixo? Tem mortalidade espiritual. Que é uma ação bônus e você ainda depois de usar isso pode usar o seu raio místico pra atirar nele. E aí vai ter esse bônus da mortalidade espiritual. Ah, então eu vou fazer isso. Tá. Deixa eu ver. Tá, vou usar a mortalidade espiritual. Agora, todo o ataque que tu fizer, tu adiciona 2d8 no dano. Tá. Aí tu escolhe se vai causar dano radiante, necrótico ou gélido. Porque essa magia vai durar bastante tempo. Radiante é a fraqueza do strat. Ah, então radiante. Radiante. Tu só precisa estar a 3 metros, né, a 2 quadrados da criatura que tu tá atacando. Aí tu tem que andar, né? Uhum. Peraí. Eu consigo andar quanto? Pode andar 6 quadrados. 7 quadrados, na verdade. Eu consigo andar pela lateral, né? Uhum. 1, 2, 3, 4, 5. Você não pode estar colado nele. Mas tu pode, por exemplo, ficar aqui atrás da Irina. Ah. Ou aqui assim. Beleza. 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 Se puder clicar, tipo, um quadradinho pro lado, eu preciso desse espacinho livre pra dar charge. Mas vocês não se impedem, né? Não? Não, não. Tá bom. Primeiro tiro, dispara. Ah, foram os dois, né? Não, foi um só. Tá, então vou considerar o primeiro. O 7 não pega. Tá. Eu vou jogar o segundo. Caralho, jogo. É. Também não pega, não. Não pega. É nesse momento que ele utiliza uma das suas funções de covil. Surge um espectro. Não, pera. Ah, não. Vamos fazer o seguinte. Ele vai mirar na sombra da Irina. Irina, salvaguarda de carisma. Bora lá. 8. 8. A sua sombra parece sair dali. E deixa eu ver se eu tenho monstinho aqui. Já é na mão? Não tenho. Então... Fuck my drag, certo? Fuck my drag. Acho que eu tenho aqui. The Shadow. Isso. A sombra? Porra, eu não quero ver a minha sombra. Desculpa. 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 Sistema errado. Ah, tá. Demorei. Beleza. Surgiu uma sombra ali. Que obedece. Esse é amanhã, viu? É a sombra da Irina. Saiu da Irina. Ludmilla. É você. Tá. Eu vou... Eu vou arriscar tudo ou nada, tá time? É... Tá chovendo ainda? Lá fora sim. Tipo, vaza pra dentro da... Da capela, né? Tá. Eu vou fazer um Control Water. Water. Ultra Water ou Weather? Water. Daria? Pra eu, tipo, pegar água e botar pra dentro da sala? Talvez. Mediu o que você quer fazer. Ó, eu vou... Eu vou castar aí a magia. Pra... Pra aparecer no chat. Eu quero fazer a opção de Flood. Eu quero fazer com que a chuva... A água entre pela janela e vire tipo uma cachoeira, assim. Pra, tipo... Começar a realmente encher a sala. Vou até botar aqui, assim, a área. Ok, ok. Gosto. Gosto. Porque... Eu sei que vampiros tem problema com água, né? Corrente, assim. Então, eu quero criar essa... Esse rolê de água enchendo, assim. Vou olhar pra ele e falar assim, é... Tudo bem. Se eu for morrer... Pelo menos a morte vai me abraçar. Que é uma coisa que ela nunca fará com você. Beleza, tu quer fazer uma água corrente, é isso mesmo? É isso mesmo. Ok. Eu vou fazer o seguinte... Se... A água continuar... Se tu continuar... Se tu continuar viva até o próximo turno... Toda essa área vai ser água corrente. Let's go, tá. Tá, tipo... Canalizando aqui. Aquelas... Trazendo água toda, assim. Caí de novo. Ai, mas que saco. Alô. Vai, eu tô muito assustador, cara. Satanás. Quem tá aí? É você, Satanás. Alô, alô. Meu Deus, gente. Que que tá acontecendo? Cara, ele nunca... Bugou tanto... Alô? Cu cagado. Cu cagado, alô. Demônio. Pronto, alô. Oi. Satanás. Nunca... Bugou tanto. E aí, é isso aí? É você, Satanás. Meu como ainda tá pedindo arrego, velho. Mas tudo bem, como eu tava dizendo... Eu vou... Eu vou... Eu vou caçar essa... Que que tu ouviu? Até onde tu ouviu? Que se eu sobreviver até esse próximo turno, vai virar água corrente. Isso. E aí tu... Aí eu vou... Puxa. Absurdamente. Isso. E aí eu vou... Vai lá, vai lá, vai lá. Eu... Eu vou me... Vou me mexer pra cá. Pra tipo... Ficar atrás desse... Desse postezinho aqui. Ok, ele vai ter um ataquezinho de oportunidadezinha. Tá. Com desvantagem, desculpa. Nem precisa rolar desvantagem. O tempo se torna. Errou! Errou! Ai... Vocês... Todos vocês... Vem assim, tipo, as garras dele indo... Indo pegar assim, no pescoço da Ludmilla. E vocês sabem, cara. Se pegar... Ela é destruída. Mas bem na hora, aquela água toda... Se vai no olho. Aquela toda, assim... Aquela água toda, tipo, cai na mão dele. Pega na vista. Faz a mão dele escapar. Graças a água. Vocês ouvem assim, no Invisível 1? Filfe! E aí... E aí, novamente... A arma espiritual saiu também, né? Não, a arma espiritual não é concentração. Não, a arma espiritual... A arma espiritual não é concentração. Nossa, que ridículo. É ridículo. É ridículo. Então eu vou atacar ele de novo. Só manda de novo a magia, só que sem gastar slot. É. Foi... Dezoito. Beleza, dez de dano. Coisa linda. E é isso. Eu vou me encostar na parede, assim, tipo... Eu estou bem. Eu não estou soltando. Eu estou bem. Ele vai usar a mação de covil. Vai... Tentar agarrar a Gertruda. Mas ele me vê? Ah, é verdade. Está invisível, né? Então ele vai ser na Irina. Está invisível, meu amor! Irina. Nossa Senhora. Está prejudicado, Strath. Aqui não, bebê. Você tem que selecionar os alvos que ele estava criando efeito para cada alvo. Deixa eu só fazer uma pergunta. Essa paradinha aqui é a minha sombra, né? É a tua sombra. Você não tem mais sombra, Peter Pan. Beleza. O meu eco tem um ponto de vida. Continua assim, né? Aham. Sombra e eco são coisas diferentes. Então eu vou bater em mim mesma. É sobre isso. Vou bater em mim mesma. Vamos lá, Brasil. Cadê? Mas agora é a vez da Gertruda. Não tu. Uai. É? Eu falei a Irina? Foi o Strath agora? Ah, ele fez ação letária. Não, o Strath ele usou ação. Ele fez ação letária. Desculpa. Perdão. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Não sei o que tu vai fazer. Dissonante. Dissonante. Whispers. Uh. Só que eu vou conjurar isso como se fosse uma magia de quarto nível. Olha que ela tá braba, hein? Pra ganhar mais 3d6 de dano. Beleza. Eu já vou tirar o slot aqui. Tirei o slot, ah. E daí eu vou clicar aqui no Dissonante Whispers. Eu vou tirar o Consume Spell Slot. Daí rolou 3 que é a base, tá? Tá. Eu vou rolar mais 3 por causa dos outros 3. Ahn. Por causa do... Nossa, eu ainda me perco no Foundry, desculpa. Tudo bem. Não tem problema. Relaxa. Feito. Beleza. Ele é 15 mais 7 então. Tá. Como que são esses sussurros dissonantes? Eu começo a sussurrar como ele é um... 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 Vamos lá. Boa noite. Se você não está vendo isso ao vivo, deve estar estranhando a mudança de visual repentino, porque eu vou colocar a mesa em um lugar só. O que acontece é o seguinte. O que acontece é o seguinte. Brutal pra mim a diferença. Quando elas foram enfrentar o Strad, o Strad mostrou que não está pra brincadeira. Então ele usou um bar com metamorfosis e deixou o visual todo mundo cagado. Menos da Duda, a Duda está famosa. E o resto está todo mundo tipo roupa de dúvida. A Duda passou um teste de vontade. A Duda passou um teste de vontade, sim. É a mais novinha. Mas muito boa noite, gente. Esse aqui é pra gente finalizar o combate contra o Strad. Eu não vou nem fazer recap. Basicamente as noivas chegaram. O Strad chamou elas pra xinxa, pra porrada. E cá estamos. Podem estar vendo aí o funcionar vizinho da capela. Todo cagado. E nós agora vamos para o local de combate. Vocês estão prontas? Ah, funcionou. Estamos, capitão. Eu não ouvi direito. Sim, caralho. Porra. Não acredito que já caiu. Ah, não. E voltou. Bora passar a cabeça, pegar a cabeça dele assim, que eu já pisco. Sim. Oê, eu estou aqui. Ah, tá. Não sabia se você estava... Não te ouvia. Por enquanto, estou com vida. Mas o que a gente vai começar a fazer é rolar a iniciativa de novo. Que eu botei numa cena aqui na 2K. Então facilita a nossa vida. E isso vai ajudar a gente a... Né? Se você estava com o azar antes, de repente agora você tem mais uma... uma vantagenzinha. uma bandeirinha de corrida. Uma bandeirinha de corrida. Você clica... Ixi, Maria. Você clica no token, no seu... no seu tokenzinho. E aí, ali, onde tem a reguinha, etc. Luísa, estou dando retorno. É, tem uma bandeirinha de Fórmula... de Fórmula 1, assim, uma bandeirinha quadriculada. Agora, rapidamente, o tempo se torna. Eu estou clicando, não está indo no meu... Ah, então, a Anne não quer rolar a iniciativa, entendeu? Eu não estou a fim. De rolar a iniciativa. Para lidar com esse palhaço, é isso? Exatamente, entendeu? Ele que lute. Não, é sério, não está indo, gente. Estou clicando na bandeirinha, não está indo. Deixa eu ver aqui o combate. Por que a minha bandeira não vai? Ah, tá. Beleza. Eu achei até que tinha ido, mas... Ela ativou o modo de combate, mas agora ela tem que ir ali na garrinha, no Combat Tracker, lá na direita. E aí vai ter o teu nome com um dadinho. Clica no dadinho. Espera aí, que é onde? Estou perdido. No Combat Tracker, na garrinha. Tem um negocinho, um balãozinho de fã, lá na direita. E aí depois tem a garrinha. A garrinha. Ela não dá, acho que tem um dadinho. Achei. Porra, Júlio. Aí tu quer... Né? Até o Tolkien, até o Tolkien do coisa rolou. Nem me pagou um jantar. Beleza. Oi? Beleza. Nem pagou o jantar. Isso aí. Ludmilla. Exatamente. Eu vou só mudar de música e a gente vai meter o pau. Tá bom o volume aí pra vocês? Beleza. Pode dar, Lê? Tá com o video. Eu acho que eu estou com lag ou vocês estão com lag, mas tudo bem. Hoje vai dar certo. A Andrade não tem poder só no nosso. Pode dar, Lê? Pode dar, Lê? Pode dar. Bom, então eu tinha eu tinha conjurado controlar a água, né? Pra tentar encher esse ambiente. Era a última coisa que eu tinha feito, né? Isso. Beleza. Então agora... Mais um turno e você conseguia começar a encher, né? Isso. Então agora eu vou gastar um Curar Ferimentos em mim com um slot de com um slot de terceiro nível. Não vai ver. Ah, eu já gastei manual, mas peraí que ele vai gastar depois. Eu esqueci que existe isso. Slot de terceiro nível. Let's go. Ai, que bosta. 19. E é isso aí. Aí agora com a minhação bônus da minha arminha espiritual. Ainda está ali. Está. Não é mesmo? Eu não cheguei a dar a minha espiritual, né? Caiu. E foi isso. Caiu mesmo? Meu Deus, velho. Tá malpessoado. esse negócio. Gente, essa mesa está mal suada, hein? Vocês estão me ouvindo? Estou. Estrade está putasso, tá? Não estão me ouvindo. Vocês acham que vocês vão me largar? Agora estão. É porque você caiu. Vou fazer um negócio. É bem relacionamento abusivo mesmo, sabe? É bem relacionamento abusivo mesmo, vocês não conseguem sair. Deu pé. Exatamente. 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 Alô. Alô. Agora está com menos delay. Vamos lá. Vamos ver o quanto podemos. Eu dei a segurar ferimentos e agora eu vou usar arma espiritual, né? Que já tinha, que ela não some. e vou bater no estrade. Manda ver. O que é seu catarro espiritual aqui? Tá. Eu não vou consumir spell porque eu já tinha consumido antes, tá? Foi 22 para 7. 22? É isso. Quem está infeliz. Mas aí, isso é um ataque, né? Aham. Então eu consigo adicionar esse bônus aqui de... esse aqui que eu tomo... ele toma um D8 de necrótico a mais. 5? E... deixa eu ver isso aqui. Esse aqui é só quando weapon attacks. se o spiritual weapon é uma arma ou é uma magia? É uma magia, né? É um spell attack. Spell attack, tá? Não. Então é isso aí. Então é só esse 5 de dano necrótico a mais. Mas ele toma full. Lembrando que ele toma full. Porque eu ignoro a resistência e o dano necrótico. Que beleza. E é isso aí. Ele sofre esse dano. Pegou direitinho ele. Na verdade eu vou gastar minha ação pra vir pra cá também. Pronto. Pra cá. Atrás da parede. Assim aqui. Coisa linda. Agora é uma ação de covil dele. Vamos ver o que que usará de ação de covil. ele vai fazer conjurar um espectro. Espectro que é tipo um aventureiro um dos aventureiros que recém morreu no castelo. Pra ser sacana mesmo. E vai atacar. Nossa Até acabou de mila mesmo. Tá vendo o que tu tá fazendo com a água. Deixa eu puxar um mostrinho aqui. Caiu de novo? Alô? Alô, meu Deus do céu. Caiu de novo. Que desespero. Caiu mesmo? O que que você tá acontecendo com isso? É, você tá caindo muito. Eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou trocar o... Vou trocar um negócio aqui. Os módulos. Tirar esse visualzinho gótico. Porque vai que é esse que tá pensando muito. Mas que eu achei fofíssimo. E vamos ver se resolve. Nenhuma outra mesa é tão pesada assim. Sabe? É muita mulher gostosa no mesmo lugar. Pesa como? Pesa muito. Complica, é. É um PCzinho. Confio, PCzinho. Não, deixa o estado te abater. Tá vendo, queridinha? Simank, viu? É, Simank, querida. Recalcada. Humilhada. Travesti. Ridícula. O senhor não me derruba. Toda que esse não me derruba. É... De Avatar. Ah, dublagem oficial, tá? Dublagem oficial em português, Avatar. O senhor não me derruba. O senhor não me derruba! E a Katara? Quem falou? A Katara. A Katara? A Katara fala pro mestre da água lá do norte. Pro Pacu. Pro Pacu? Fala Pacu. Ai, saudades do Avatar. Saudades do Avatar. Ok. Carregou aqui pra mim. Aqui também. Parece que isso tá mais leve. Aqui também foi. Parece que isso tá mais leve. Aqui também foi. Uhum. Rapaz, uma user interface diferentona caga tudo. É isso mesmo? Escreve lá. Tá. Fechou? Tá. Vou puxar o espectro. Fechei o espectro. Cadê o espectro? A live não tá vendo o mapa ainda. É, não carregou ainda, é verdade. O mapa pra live. Tem como tirar a neblina. Ela ficou muito pesada nesses mapas realistas. Foi mal, guys. Eu que fiz a ovelina. Não dá pra tirar. Eu botei a neblina na ovelina. Ah. A Luisa falou assim, tem bruma, né? Botar tochado no 11, assim. Até a 10? Não, vai pro 11. E o divino com o haveloft, né, gente? Vamos combinar. Ok. Abriu, parece mais leve aqui também. Vamos lá. Vou dar uma espectrada na... Budmilla. Beleza? Fazer o quê, né? Vai. Quanto que deu? Deu 3 no dado só. Eu só vi o dado rolando. É, eu também. Pois é, não apareceu nada aqui no... Não coisa ainda. Travou o meu... De mestre? Não, travou o mapa? Não sei o que tá acontecendo. Eu achei que tinha funcionado. Tenta rolar mais uma vez. Não, mas é o 3, hein? É o 3. É só pra gente ver o bônus. Resultado é o 3, tá aqui. Vou até botar aqui, ó. 3. Aí, fechou. Finalmente. Tá aqui, 7. Pega? Vai lá, 7. Não pega. É o espírito que tava sendo gente boa com algum de vocês. Não. E foi assim, tipo, sendo forçado a tacar algo de Mila. E essa foi a ação de Covil do Strat. Irina, é isso tudo. Beleza. Eu tenho uma pergunta. Strat, ele meio que tomou controle do meu eco. É isso mesmo? Não. Sessão passada. Não, é a tua sombra. É a sua sombra. É a minha sombra. Teu eco é outra coisa. Ah, é a minha sombra. Tá. Tá, então vou botar aqui pra sombra. Vou bater no Strat. Primeiro ataque. Deixa eu abrir a ficha novamente. Fica pedindo favor pra sombra e dá isso. Pois é. Você vê. Bora lá. Ah, não. Errei. É o Sun Sword. Perdão. Espadinha. Beleza. Tá aqui. 21. 5 de dano radiante. Mais. 1 de 10. E... Beleza. Ação bônus. Vou trocar de lugar com o meu eco. Tá o meu eco aqui. Ai. Meu Deus. Selecionou os dois. Ai, meu Deus. Cadê eu? Pronto. Voltei. Eu venho aqui. Ação de movimento. Vou dar charge nele. Passou por cima da Anastácia. Voltei. Manda ver. É um empurrão assim, né? Deixa eu passar. Sai da frente. Beleza. Beleza. Pega. 18. Pega. Beleza. Mais um de 10. Mais 5. 21. 21. Então, no total, 32 de dano ali. Tudo radiante. Porra. Eu tenho fé. Deixa eu sancionar aqui. E o meu eco vai se movimentar. Mas eu acredito que leva ataque de oportunidade. Então, ele dará um ataque de oportunidade. Para ele ter um socão. Nossa, não foi. Que mistério, né, velho? Apareceu os dados. Apareceu os dados. Apareceu os dados, mas... Mas tudo bem. Pegou, assim, pega. Pegou, sumiu o eco. Então, vou botar para fora do mapa, sei lá. Ele meteu um... Vou botar aqui no canto. Com muita raiva. Tatiana. Pronto. Foi a minha ação. Tev, você estava falando e caiu. Você caiu. A gente não viu o que você falou. Tá, ele falou assim. Tentou dar uma agarrada. Tá me ouvindo? Deu uma agarrada assim no eco. Deu uma agarrada no eco. E falou, Tatiana! Ai, caralho. Você não supera, hein? Puta que pariu. Tá mil anos nessa porra desse castelo. Tatiana. Tatiana, por que você não me quer, Tatiana? É porque você é chato, feio e velho. Ninguém gosta de você. É por isso que a Tatiana não te quis. A Marina não te quis. Eu não te quis. Ninguém vai te querer porque você é um bosta. Olha aqui, suas ex-mulher tudo tentam bater em você. Por quê? Porque você é um cara legal? Vai tomar no meio do seu cu. Meu nome é Irina, caralho. Já falei pra você? A Anne vai estar assim atrás, assim, de bracinho cruzado, assim, tipo, isso aí. Isso aí, isso aí. Eu falo, eu saio. Eu saio de trás da parede, assim. Tipo, eu tava escondida. Ah, meu amor, não escute ela. Se você ainda quiser, a gente consegue vencê-la. Carroca Ludmilla. É uma ação lendária do Strade. E ele vai... Vamos ver. Vamos fazer uma coisa boa, né, Strade? Ele vai tentar agarrar a vertruda. Olha aí, Glória. Foi uma merda a ralagem, mas tudo bem. Doze, pega, Getruda? Doze, não pega. Coisa linda. E agora? É ele. Vamos ver, vamos ver. Ele não pode se regenerar, porque, né, está na merda. E, quando começar o próximo turno da Ludmilla, ele não vai conseguir se mexer por causa da água. Então. Ele vai fazer o quê? Invisibilidade. É, além de ser um frouxo, um babaca, você é covarde também. Volta aqui, corno. Calma, deixa eu ver se eu tenho counter spells. Um segundo. Espera, o que que ele fez? Lançou invisibilidade em si mesmo. Fica sem invisibilidade. Acho que eu não tenho preparado. Mas tu é Warlock, né? Ah, eu tenho contra mágica. Ah, então. Eu tenho dispel, mas dispel não. Você pode usar a contra mágica. Eu posso usar a contra mágica? É como uma reação. Tipo, rola para impedir que ele... Duas mãos azul. Alô? Alô, alô? Me ajuda. Alô? Oi, oi, oi. Ela está meio lentinha, né? Está com um lagzinho chato, né? Oi, Bel. Alô, estão me ouvindo? E aí, deu certo? Estamos ouvindo. Meu Deus, que coisa... Está sendo um pesadelo para mim. Então. Deu certo. Ele estava bem pimpão, assim. Ele lançou a indivisibilidade. Aí ele vai gerar mais uma joga contra mágica. Duas mãos azul. E vai dar aquela risada. Você achou realmente que você ia fazer isso, querido? Ai, pobrezinho. Tão previsível. Sempre com essas manias de ficar invisível. Tadinho, cara. E agora ele está com um modo totalmente bestial. Vocês podem ver ali a carinha dele. Está brabinho. Tadinho. Está mais bonito assim. Pelo menos mostra quem você é de verdade, seu feio. Agora é a Ania. Tá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar armaduras de Agatis. Para ganhar 20 pontos de vida temporários. Porque eu tomei na merda. E depois eu posso usar ainda alguma mágica, né? Ou não? Eu acho que sim. Costumar a ação ou uma ação bônus? Essa é a tua armadura de Agatis. Ah, na verdade, tu já fez duas magias, né? Tu tem duas magias por dia. A contra magia foi a tua última... Oi? Magia do dia. Porque lembra que tu ativou o mortal espiritual? Mortal espiritual? Ah, foi? Na sessão passada. Foi, foi. Então, todo ataque teu tem uns espíritos batendo neles. Então, eu posso usar duas magias, né? Isso, tu já usou, né? Porque agora tu acabou de usar a conta mágica. Ah, então é só uma, então. Isso. Mas, tu ainda tem os teus truques, né? Os teus cantrips. Oh. Pode usar. Ah, não. Eu vou jogar uma... Um raio de fogo na cara dele, entendeu? Ele que lute. Tá jogando de UR, turba. Oi? Tá jogando de UR, tá dando choque e contra o spell. Ah. Viu só? Quem? Quem diria? Quem diria? Uhum. Ok, tu tem mais 2 D8 extras nesse dano. Por causa da mortalidade espiritual. Tipo, tu atinge ele com foguinho, assim. O fogo em cima faz muita coisa. Mas aqueles espíritos que estão louqueando ali ao redor de ti, vão com tudo nele, começando a rasgar ele pelo ferido e pelo ferimento que ele tem. Ah, peraí. Só pra eu me localizar. Então eu jogo 2 D8s agora ou não? 2 D8 agora, por favor. Tá. Vou jogar os 2 D8s, aí depois eu falo a minha paradinha. Beleza, mais 8 de fogo. E coitado, tá sofrendo ali. Agora ele vai fazer a sua outra ação limitária. Ele vai usar a sua lendária de movimento, sem provocar ataques de oportunidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vem lá pra cima, na portinha da catedral. Agora é a sombra que vai agir. Pesquisei completamente de agir com a sobra antes. E ela vai usar um grano de força contra a Anastasia. A Ania. Nem eu mais sei falar o nome dela. Ah, hoje eu consigo falar. Hoje eu consigo falar. A Anastasia. Semana passada não dava. 11, pega, Ania. Ei, Ania. 11, pega. E ti, na tua CA. Oi. Não pega. Pega. E agora? Gertrude. Ok. Ok, ok. Meu argumento é quanto? 7 quadrados são os 35 feet. 7? Eu vou subir pra cá. E eu vou fazer uma Dissonant Whispers no Strad. Mas eu vou subir ela dois slots pro terceiro slot. Deixa eu fazer uma Dissonant Whispers no Strader. Pronto. Ai. Tá, ele tem que fazer um save de Wisdom. Eu tenho que fazer um save de Wisdom de DC-16. Se ele passa, ele toma metade desse dano. Se ele não passa, ele toma todo o dano e tem que se mover o mais longe possível de mim. Beleza, vamos rolar aqui. Passou. Toma 9, então. Só tem 9. Acho que o teste caiu. Ih, ele tem de novo? Não tô vendo aqui na chamada. É, turu. É. Aí, voltou. Isso, tá aí, velho. Nunca aconteceu um escudo antes. É extrático, cara. É extrático. O suplemento de Sandride tá foda, gente. Beleza, sofreu metade ali do dano psíquico. Só atingiu ele, mas ele não fica afetado pelos seus sussurros. Aí, tá bem fudido. É, eu olho pra ele e meus olhos começam a virar, assim. Eu começo a sussurrar todas as coisas que eu sei que ele fez e que ele não consegue parar de lembrar. E aquilo era pra ter dado dano nele. Eu vou dar meu último passinho. Passinho com o lado, gente, eu vou lá. Beleza. Ah. Não tem mais assim, não era pra gastar. Vira o turno. Ludmilla. A água começou a encher. Eu vou fazer aqui uma área pra água. Ele não consegue se mexer mais, né? Porque tá na água corrente. Eu vou fazer aqui uma áreazinha pra água. E coloca a partir de onde tu coisou no teto. Tipo, de que ponto tu começou a puxar a água. Foi das janelas aqui. Das janelas aqui. Beleza. Eu tentei puxar a água da chuva, entendeu? Eu tô redirecionando a água da chuva pra cá pra dentro. Então é das janelas. Deixar aqui. Eu vou mudar a porzinha. A coisa ligada. Preenche, meu filho. Beleza. Fechou. Fru mexe arma espiritual. É uma ação de movimento minha? Uma ação bônus. Não, não é de graça. Que eu atacaria. Tu move quatro quadrados e ataca. Ah, tá. Então não vai dar pra chegar. Não no momento. Ele tava aqui, né? Mais ou menos. É, ele tava aí. Ah. Bom, beleza. Então, então let's go. Eu vou tacar ali. Um Guiding Bolt. Só que com o slot do quarto nível. Como que ela tá brava, gente? Tá brava, velho. Tá brava pra caralho. Ô, crítico! Nossa senhora! Uau! Mas eu acho que não dobro. Porque é magia. Dobra. Tô dando mais dezenove. Tudo que é ataque, dobra, meu amor. Nunca duvidei, velho. Então é isso aí, velho. E é dano radiante, tá? Eu tenho uma pergunta. Como? Pergunta? Como? Cara, a Ludmilla vem enchendo a água, assim, devagarzinho. Ela vem andando. Ela anda na água. Peraí, eu tenho problema em andar na água? Você é meio vampira? Não. Então, beleza. Então eu ando na água, assim, e eu vou criando essa bola na minha mão, assim. Eu falo, meu querido, eu te pedi várias vezes pra vir me visitar mais, pra reparar nos teus filhos. Você sempre disse que não. Aí eu toco, assim, na bochecha dele, enquanto isso raio já tá em volta dele, assim. Eu toco na bochecha dele e falo, assim, você foi covarde demais para aceitar alguns poderes. E meu olho esquerdo pisca e olha pro outro lado, assim. Mas eu aceitei. Eu tenho esse poder agora, meu bem. E agora a Barov é minha. Quer dizer, minha não. Das suas ex-esposas. E aí eu puxo, assim, essa energia, assim. Falando, dê um beijo de boa noite em todos os seus filhos no caminho para baixo. E ele vai pegando energia, assim, ele tenta falar várias vezes. E ele só murmurou, não! E aí ele vira névoa. E a névoa imediatamente começa a correr castelo adentro. Vocês sabem que ele não morreu ainda. Ele virou névoa e tá voltando pro caixão pra se recuperar. Mas lá ele vai estar indefeso. Mas peraí, peraí. Ele está em água. Ele consegue sair como névoa? Consegue. Ah, aqui mesmo. Tá. Eu vou estar vendo totalmente isso aqui. Eu vou até trocar de música. Vamos, meninas! Não acabou ainda! Aí eu vou começar a correr, assim, junto. Hora de ficar viúvas! Adorei. Cadê, cadê, cadê? O que aconteceu isso aqui? Vamos deixar isso daqui. Quanto a troca de cena. Vocês estão correndo pelos corredores. Todas as criaturas que estariam perseguindo vocês, de repente param. Sem coragem nenhuma de reagir. Elas só vão se afastando. Sem saber exatamente o que vai acontecer. O que vocês vão fazer. O que vai acontecer com elas. Vocês nem precisam se apressar muito. Porque vocês sabem exatamente o caminho. Mesmo pelos corredores tortuosos. As velhas armadilhas. Que vocês conheciam. Que sabiam que pegaram vários. E vários aventureiros. Aventureiros que alguns até tentaram ajudar vocês antigamente. Alguns de vocês riram na cara desses aventureiros. Mas hoje isto mudou. Porque não foram forças externas. Que derrubaram. O idoso Andrade. Dessa vez. Foram suas próprias criações. Ou melhor. Perversões. Porque ele pegou cada uma de vocês. E transformou no que ele queria que fosse. Mas ainda assim. Vocês decidiram. Neste dia. Que isso acabaria. Que vocês se reúnem. As quatro. Em torno da. Do caixão de Strath. Ele nem consegue fechar. Ele só está ali. O corpo dele. Sem respirar. É claro. E aos poucos. Vai se recuperar. Mas. Basta. Um golpe bem dado. Com uma arma que afete ele. Para que ele cesse. De existir. Eu imagino que. Isso é lá embaixo. Nas criptas. Criptas. É. Imagino que eu vou na frente. Assim. Guiando o caminho das criptas. Desviando. De buracos. E etc. E na hora. Eu abro assim. No caixão. Né. Olho para ele. Eu falo. Deu um beijo de boa noite. Em seus filhos. E aí. Eu abro o caminho. Para a Irina. Eu espero que sim. Beija a minha espada. Filha da puta. Lu. Narra aí. Não creio. Nossa. É por isso. Que rolar. É sempre mais legal. Mesmo que tu faça. Antes de rolar. E dê errado. Porque as vezes. Pode dar muito certo. Desse jeito. Cara. Nossa. Meu Deus. Meu Deus. Nossa senhora. Luísa. Por favor. Narra aí. Como este vampiro. Que há mais de 400 anos. Aterroriza esse lugar. Que matou tanta gente. Que perverteu tantas coisas. Bonitas. Que impediu a felicidade. De chegar às pessoas. Como Irina Kuliana. Amparada. Pelos ecos. Das suas vidas passadas. Extermina. Com o de Strad. Von Zarovic. Cara. Cada. Cada. É. Chibatada. De espada. É uma vida. Diferente. Da Irina. Primeiro. A Tatiana. Isso aqui. Pela Tatiana. Isso aqui. É pelo Sergue. Isso aqui. É pela Marina. Isso aqui. É. É. Por todas as pessoas. Que você atormentou. E isso aqui. Isso aqui. É pra mim. Aí eu. Lapo a cabeça dele. Caralho. A Anne vai chegar do lado dela e vai dar tipo uns tapinhos na... Porque ela tá assim, né? No frente. Vai dar uns tapinhos. Senão ela... Calma queridinho. Já passou. Já passou. E subitamente vocês sentem... As brumas de Paróvia não estão mais ali. Por enquanto. Até que as rainhas tomem seu lugar. Eu vou virar assim pra elas e falar... Obrigada. Vocês me ajudaram a conquistar a minha liberdade. Eu não posso deixar vocês pegarem aquele trono. Tô me virando contra vocês. Caralho. Agora? Tipo, real? Agora, real. Se vocês toparem, né? Lógico. Eu não vou nem botar mapa. Eu controlo uma personagem só, não é? Eu não vou nem botar mapa. Eu acho que se der, vai ser massa. Tá, não. Eu acho que é isso. Vocês topam? Sim. Eu viro pra ela assim e falo... Agora você está querendo poder? Não. É justo o oposto. Então vai embora, ué. Deixe o poder pros outros. É? Vocês vão tornar esse lugar tão horrível quanto era na mão do Strad. Tu acha que a gente vai ser capaz de ser tão horrível quanto... Aquele? Talvez não. Vamos fazer um treinado muito melhor. Talvez não tão ruim quanto eles. Quanto eles. Mas... Eu não posso deixar que as pessoas fiquem aprisionadas aqui mais. Eu morrerei tentando. Ou eu renascerei e encontrarei vocês na próxima vida. Só será aprisionado quem merece ser aprisionado. E quem que decide isso? Você? Aí eu vou apontar a espada assim pra você. Pode ser eu, tu, nós todas? Não. Eu não. Aí eu vou... É, eu vou pra batalha. Então peraí. Eu já tá abrindo aqui o mapinha. Deixa eu só carregar o mapinha. Vou botar vocês no mapinha. Porque, cara... Luiz, eu te amo. Eu te amo muito, Luiz. Meu Deus do céu, Luiz. Podem se colocar nos lugares que vocês preferem se colocar, tá? Eu não vou presumir que ninguém tá perto de qualquer lugar pra... Não parecer que eu tô, tipo, dando vantagem pra alguém. Só acho que a... Onde é que é o caixão? É aqui no meio mesmo? Isso, esse meião aqui. Esse era o caixão dele. Que agora virou nada, né? Eu tava ali do lado. Eu abri o caixão pra ela. Tava ali do lado. Aqui, inclusive. Tá aqui. Ah, Luiz. Eu tô de cara. Tô de cara, Luiz. Tô de cara, Luiz. Tá muito fácil isso. E o legal é que eu não vou pensar em fazer nada nesse combate. Tipo, é vocês. Faz muito tempo que eu não faço. Faz MPZ. Iniciativa, né? Iniciativa, deixa eu criar o encontro. Criei o encontro. Vamos lá. Tá lá. Ah, tô rolando mal pra cacetezinho. Eu rolei mal também. E começa com a Irina mesmo. Sim. Tu quer com essa música sombria mesmo ou bota um negócio e eu vou pegar pra capar? Luiz, né? Oi? Só eu. Bora. Não, por que que eu deixo essa música tenebrosa? O que que você falou? Deixo essa música tenebrosa ou boto uma música pra pegar pra capar? Eu não tô ouvindo, Xuxu. Eu não consigo ouvir, senão dá muito retorno no meu... Que bizarro. No PC. Pode escolher. Ah, tá. Beleza. As músicas. Não, ela tá te ouvindo. Ela não escuta a música. Saquei, saquei, saquei. Então, eu vou meter... Que propósito. Vou meter a pedrada. O príncipe trágico é o nome da música. Irina, é você. Beleza. Que pena. Vou morrer. Adeus, gente. Primeira pack na Ludmilla, que é a mais doida de todas. Porém, ação bônus. Bota meu eco aí no mapa. Opa, verdade, verdade. Deixou lá na outra cena pra pegar teu eco. Nossa, bem que é só botar aqui. Deixa aplaute. Pronto. Então, você vai controlar ele? Adeus, foi bom. Deixa eu botar meu eco. Não. Não consigo. Mas que c***. Ah, não. Consigo sim. Consigo sim. Pagaço. Mais ou menos. Não, acho que foi você. Não, será que foi eu? Não, não. Não mexi, não mexi. Aí tu acha que só tá com lag mesmo. Beleza. Primeiro ataque na Ludmilla. É hoje? É hoje. Gente. Três é galo. Dezoito pega? Pega. Beleza. Sete. Mais um de dez. Quatro. Sete mais quatro. Beleza. A taf caiu. Ah, voltou. Voltou. Ataque extra. Tá desligando e ligando pra vocês, né? Putz. Sim. Ah, beleza. Continue. Eu só vou falar quando precisar. Vinte e dois pega. É em mim de novo? É em você de novo. Beleza. No total foi, deixa eu ver, onze. Já diminui tudo. Vinte e um. Vinte e dois. Vinte e dois de dano. Já diminui tudo. Pra começar, assim, né? Pra começar, né? É... Deixa eu ver uma coisa. Eu espero que você me mate, Luiz. Eu só digo isso. Eu vou... Eu vou... Meu eco vai vir pra cá. Eu não consigo mexer essa porra. Ah, é por causa do caixão, tá? Eu vou usar... Eu vou usar... Unleash... Incarnation. Eita. Caralho. Então, eu matei você de novo. Beleza, Lestalian. Acho que duas vezes, né? Porque a reação já saca duas vezes. One additional miliatek. Um só, né? Não. É um só. É um só, né? Tá. Mais dezenove e pega. Uh, caralho! Let's go! Foi? Não. Bum! Bel, desculpa. Tudo bem. B.G.s. Ah, 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 ah. Staying Alive, Staying Alive. Calma, calma. Action Surge. Puta que pariu. Mind, puta rola. Termina teu turno no momento. High Fighter, né? Guerreiro, né? Puta que pariu. Errou. Errei. Cara, você, se dar esses ataques, assim, eu tô olhando ainda pro caixão do Strade. Eu tô olhando pro caixão do Strade, assim, vendo, tipo, o corpo dele indo embora, assim, as brumas tomando ponto. Aí, nesse último, eu reparo que você tá batendo em mim nesse último ataque, assim. Eu viro pra você com calma, assim. Perdeu uma chance. Espero que na próxima vez você seja melhor. Mas tem mais dois ataques, eu não uso. Eu não tenho medo da morte pequena. Oi? Tu tens mais o teu outro ataque do Echo Attack e o ataque do Echo de novo. Não, já deu já. Porque ela usou o Action Surge. Já deu já. Cada vez que você usa a sua ação de ataque, você faz um ataque adicional. Aí tem um limite diário. Ih, Bel. Caralho, não, tudo bem, é isso aí. Faleceu. Errou. Errou. Meu Deus. Errou. É o do Echo agora, né? Puta, pariu. Errou. Muito bom. Ah, muito bom, velho. Muito bom, velho. E agora? Caralho, sensacional. Vou virar assim. É, eu também não tenho medo da morte. Não, por favor, Ludmilla. Claro que não. Como você desvia desses três porradões? Você nunca morreu. Cara, eu não desvio. Esse é o rolê. Eu só, tipo, eu tô virada pro lado. Lu, se muda aí um pouquinho. Eu tô virada, assim, olhando pro negócio do Strade. Aí ela me bate, eu só tomo, assim. Aí eu viro pra ela devagar e só levanto meu escudo, assim. Eu acho que ela tá se perdendo na raiva, porque eu não tô reagindo. E aí ela só continua batendo no escudo. Eu olho pra ela e falo, você nunca morreu. Você sempre volta. Quando você... Quando você morrer de verdade, aí sim você encontrará um fim. Porque a morte é isso. É descanso. É isso que a morte significa. E eu estou pronta pra descansar há muito tempo. Se você morrer aqui agora, você não vai descansar, vai? Você mesma disse que vai voltar atrás e atrás e atrás. Deve ser uma pena nunca descansar. Nossa. A Irina tá com lágrimas nos olhos, assim. A espada na mão. Sabe? Tipo, mexeu com ela, saca? Ela fala, eu não vou descansar enquanto houverem tiranos governando Barovia. Só quando vocês morrerem eu poderei ser livre de verdade. Você sabe que eu já ouvi Irina falar isso? Já ouvi Marina falar isso? E nunca tem descanso. É sempre eu nunca vou descansar até o estrade. Depois mais e mais e mais. Qual é a dificuldade de descansar? Você tem medo? Eu olho assim. Eu não tenho controle, Ludmilla. Você sabe disso. Eu não tenho controle. O que eu mais quero é descansar. Por que você acha que eu tô me jogando assim, tentando matar vocês? Eu quero morrer. Eu falo, desespero. É, sim. E eu não vou ter vergonha disso. Existe um meio pra tudo. Até pro descanso eterno. E você está falando com uma pessoa que realmente pode te ajudar nisso. Afinal, aí eu olho abaixo, escuro. Aí eu abro o casaco, assim. E você vê, tipo, vários símbolos de morte, assim. Símbolos religiosos, assim. Descanso vem em todos os lugares. Não só em Baróvia. Se você quer sair daqui pra descansar, isso pode ser resolvido. Então venha. Me faça descansar, se for capaz. É a Britney, p***. Vou balançar a cabeça, assim. E virar pras meninas. Ela não entende. Se eu matar ela agora, ela vai voltar de novo. Eu vou olhar pra Irina, assim. E falar. Mas quem está dizendo que haverá tiranas em Baróvia? É tu. Quem disse que o nosso governo seria tirano? Vocês acabaram de falar que vocês vão escolher quem entra e quem sai? Isso é coisa de tirano. Você não me engana, Gertruda. Essa sua carinha de inocente, eu nunca fui com a sua cara. A gente pode escolher outros métodos? Não tem problema. Chega de lenga-lenga. Venha, me enfrentem. Eu vou, então, pra minha ação. A Annie vai falar. Oh, criança. Louca pra conhecer o outro lado da vida, não é mesmo? Ou será da morte, no caso? Eu vou... Quando ela vai falar assim. Ah, então vem pra mim, não sei o que. Eu começo a sussurrar algumas palavras. Meus olhos ficam vermelhos. E eu começo a invocar o hold person. Pra tentar segurar... Sinto muito, cara. Volta, volta. Eu espero errar o meu ataque, velho. Volta desde o hold person, por favor, que eu caí. Não, velho. Mete bala, mete bronca. Alô, alô, alô. Talvez você até tenha vantagem. É, o foda é que são os três... É três contra uma, mas são três que estão com o HP baixo, sabe? E são três... São três magas contra uma guerreira que dá cinco, seis ataques em um turno. Moris, tá me ouvindo? Alô, alô, voltou. Tá, foi bem na hora que a Duda ia mandar o hold person. Ixi. Eu imaginei que vocês falaram um monte de coisa. Desculpa. E isso não gravou, infelizmente. O que que tu falou, Tef? Foi no momento que tu ia lançar o teu hold person. Bom, quando a Irena fala, então, vem pra mim, não sei o que e tal, eu começo a sussurrar algumas palavras, alguns cânticos, algumas palavras, algo que não é muito legível. E de trás da Irena saem algumas forças espectrais, assim, e tentam agarrar ela. Tá. Tef, eu acho que eu mereço uma inspiração por me voltar com o teu grupo. Ah, eu acho que eu mereço uma inspiração também por ter matado o Strive. Não, você não fez mais essa sua obrigação. Não quero nem saber. Não, eu acho que é válido, eu acho que é válido. Essa foi foda pra caralho. Foi foda pra caralho, Lisa. Eu te permito ter uma inspiração. Passei, caralho. Passei nessa porra. Passei, isso. Tipo assim, é muito legal porque cai muito no flavor, porque tu tá muito na vontade de não se unir às tiranas, que tu consegue. E eu vou caminhar um pouco pra trás, tipo assim, nossa, não funcionou. Nossa, isso não costuma acontecer e eu vou caminhar um pouco pra trás. E esse é meu turno. Duda, faz por favor, ali na parte do... Ah, não, eu posso fazer aqui. Pronto. Como é que faz? Só pra eu fazer depois. Ali na parte do Combat Tracker, na mãozinha, tu tem o teu End Turn. Que daí vai pra próxima pessoa. Tá. Enquanto eu sofro aqui dando F5. Mas pelo menos tá aparecendo tudo, tá funcionando tudo. É só a minha visão. É só eu como, enquanto mestre mesmo, que não consigo ver. Mas a live tá vendo, tá aparecendo as rolagens, o mundo de vocês. Beleza. Agora sou eu, né? Estou. Yes. Deixa eu perguntar. Agora eu jogo... Eu ainda tô com o efeito da mortalha espiritual? Hum... Boa pergunta. Se durar 10 minutos, tu ainda tá com ele? Deixa eu ver aqui a duração. É concentração em determinados minutos. Não, durou 1 minuto só. Então você não tem mais ele. É, aqui onde eu tô, não falo. É que tem lá no... Lá embaixo, terceiro nível, ação bônus, 7, 7, 8 minutos. Ah, embaixo, ah, vi, 1 minuto, vi. Mas se eu usar ela, eu vou poder usar mais uma ação, né? Não, porque tu não tem mais, né? Acabou os teus espaços de magia. Ah, eu não posso usar então de novo o mortalha espiritual? Não, só depois de um descanso. Tá. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar uma lâmina das sombras na Irina. Esse também tu não pode usar, porque é magia. Tu já usou todas as tuas magias. O bruxo, ele funciona... Usar a espada mágica e... Ele funciona um pouco diferente, o bruxo. Como assim? É, tu tem menos magias por descanso. Só tem duas. E, por enquanto, você já usou a mortalha espiritual e a contra mágica. Então, você só pode usar seus truques agora. Hum, sério? Tá. Só truque, né? Apenas os truques... Truque can't rip, né? Isso mesmo. Não é isso? Isso mesmo. É, então tá bom. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um raio místico, entendeu? É o que eu tenho. Não, peraí que eu tenho mais coisas, deixa eu ver. Raio místico é teu rolê mais poderoso. Uhum. Eu acho que eu vou jogar um raio místico nela. Aí, depois que eu rodar, depois que eu girar, eu falo como que foi feita a parada. Deixa eu atacar ali o raio místico. Ai, eu... Tu tem mais um. São dois raios místicos nesse teu nível. Que tristeza. Ui, quase 20, hein? Boa. Tá. Eu vou tá com as duas... Vou fazer as duas magias. Uma em cada... Em cada... Ih, tá, fica aí. As duas em cada coisa. Quando eu não caio, né? Hoje, é... Acontece. Ela vai fazer as duas magias nas duas mãos. E... Vai virar pra Irina e vai falar. Tão jovem. Ai, esse rostinho. Que pena. E vai jogar os dois raios místicos, assim. Só que, né? Um vai acertar do outro lado da parede, né? Vai, tipo assim. A Irina tá na frente dela. Ela acertou, tipo, um no teto. E a outra na... No tapete ali da sala, sabe? Tipo assim. Ah, não. Eu tenho uma ideia mais legal. Ah, qual é a sua ideia? Pode ser que pega... Pega na espada, assim. Reflete. Sabe? Tipo, bateu na espada. E... 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 Sei lá. Bateu... Bateu na espada e bateu no quadro, assim. Isso. Tipo, raio laser, né? Isso, exatamente. Aí, tipo, ela vai jogar a magia e vai ficar, tipo... É... Eu acho que... Eu... Eu... Ah, eu tô um pouco enferrujada. Vocês acham que eu sou jovem? Eu vivi mais vidas do que vocês jamais podem imaginar. Eu sou mais velha que todos vocês aqui. Tecnicamente. E eu terminei meu turno. Ela vai dar, tipo, assim... Eu fiz, tipo... Ai, que que esmerda, sabe? Ai, meu Deus. E... Finalizo meu turno. Vai, Ludmilla. Vai, Bel. Eu tô vendo seu sorrisinho. Mete e pronto. Vai. Não. Eu tô... Eu tenho que ser na rolagem, né? Eu vou fazer... Eu vou fazer... Vamos ver, vamos ver o que que vai ser. Vamos rolar. Let's go. Mas só que eu vou gastar... Não, eu vou gastar de terceiro mesmo. Let's go. O dano foi uma merda, cara. Foi um dano ridículo. Mas é isso aí. É... Eu... Eu viro pra você, assim... Eu tô com o meu manto aberto, né? Aí eu tiro... Tiro do manto, tem uma... Uma foice. Aí eu toco na pontinha do meu dedo, assim, a foice. Encosto o sangue, tipo, na sua boca, assim. Eu passo, tipo, assim. Sabe? E aí é isso aí. Você toma... Esse daninho ridículo. Você... Só que você... Pera aí. Deixa eu terminar de ler aqui. Tu recupera metade disso em vida. Sim. Até que o salve, você pode fazer o ataque de novo. Ah, é de concentração. De concentração. Fica, né? Com a magia. Tá. O dano foi uma merda. Eu... Fica, fica. E aí é... Tá. Eu recupero... Fico com isso aqui de vida. Beleza. E aí eu vou com minha ação bônus. Castar... Arme espiritual. Vinte e três. Acerta? Acerta. Tá. Doze de dano. Porém, entre tudo. Todavia, contudo, você tem mais um D8 de dano necrótico do primeiro ataque que eu fiz. Quatro. E entra tudo, por mais que você seja residente. E desse, entra um D8 de radiante também. Quatro. Pronto. Se eu mexer, tem ataque de oportunidade, né? Em D&D? Tem, né? Beleza. Então, vou ficar aí mesmo. Eu vou olhar assim pra ela. Fala. Minha querida. Eu não queria ter que te... Forçar a voltar de novo. Escute o que eu digo mais uma vez. Eu realmente posso te ajudar. Estrade era meu amor? Sim. Mas veja. O que eu fiz agora pra te machucar foi... Mínimo. Comparado com o que poderia ter sido. Eu não quero que você volte. Eu quero que você descanse. E você quer isso também. Eu posso tentar te ajudar. E aí eu estico a mão pra você, assim. Eu vou descansar de um jeito ou de outro. Eu sinto muito. Eu realmente agradeço a vocês pela ajuda. Mas eu não posso deixar que Barovia se tome pela escuridão de novo. Desculpe. Eu vou sorrir, assim, pra você. Você nunca vai achar o descanso sozinha. Eu sei. Eu só abaixo a mão e espero. Fico olhando pra você. Me desculpe. Vou dar Unleash Incarnation novamente. Me desculpe. Finalmente. Tá. Com toda a cara já. Pega. Beleza. Morri. Eu olho pra você, assim. Você tá dando esses danos. Eu viro, assim. Eu não te desculpo. E vai ser mais uma coisa que você vai ter que descan... Vai ter que carregar em todos esses tempos, sem descansar. Aquela última enfiada de espada, assim. As lágrimas escorrendo, assim. E aí eu vou... Eu vou pra próxima. Bora lá. Ainda tem uma... Ainda tem um ataque com a... Meu eco. Eu amo a animação da Luiza. Tipo... Ah, vamos pra próxima. Eu vou na Nastrásia. Bora Nastrásia. Oi, vem, querida. 13 não pega. Não pega. De boa. Fazer o seguinte. Dar um passinho pra trás. E correr. Charg. Charg é chocolate bem bom. Tem amendoim, tem amendoim. Tem amendoim no centro. Ô, caralho. Bora, Tolkien. Aí tem o caixão. Pronto. Tô lá em cima do caixão, assim. O que passa em cima de uma porra. Meu Deus. Que violência. 5,4. Caralho, 19. Pega. Ó, Luiza. Que grosseira. Que grosseria. É, 15. Mais 5. 20. 20 de dano em você. E... Peraí. Ação bônus. Second Wind, mané. Gastar aqui. Guerreiro, né? Peraí, peraí, peraí. Peraí. Você não pode dar Second Wind. É uma vez por... Do dia, não? Ah, não. As sections. Ah, não. Tá certo. É, tá certo. Tá certo. É, eu não tinha usado... É... É, tá certo. Tá certo. Eu confundi. Eu que confundi. Beleza. Ah, e tem mais um ataque da... Da... Do Echo. Que eu ataquei. Vamos lá. Onde você não fez três ataques? Uh... Meu pai do céu. Fui de vez. Meu Deus do céu. Tomei quantos de dano no total, Luísa? Só pra eu poder saber. Vamos lá. 7 mais 15. Mais 20. Então... 35... 55... 55... 55... Eu acho que foi isso. Calma, deixa eu ver. Não, pera, pera. É isso, é isso mesmo. É Conight... É Conight é uma dos... É Conight é um dos mais roubados que tem, um dos guerreirinhos mais roubados que tem, velho. Não, foi... Foi 45, perdão. Não se fez assim. Então... Na hora que você pula, eu posso narrar o que eu vou fazer quando você estiver me matar? Claro! Então quando você pula pra cima de mim, com o espadão, enfia a espada e... Eu vou lá, tipo assim, cuspo o sangue Assim, tipo, cuspo o sangue Aí eu puxo Eu sei que eu vou morrer, então eu puxo a espada Mais pra dentro, pra chegar Você mais perto de mim Puxo assim e falo Viva uma vida boa Então Jovem vampira E caiu, caiu morto Meu Mais lágrimas escorrendo assim E arranco assim a espada de novo Aí faz aquele Sabe Aí eu olho pra criatura Sinto muito E tá lá, mais novinho, olhando tipo Queria dizer que a Irina Tá sendo super hipócrita, né velho Eu adoro isso Por quê? Porque tá matando todo mundo Você não tinha, você não tinha Você não tinha como saber se a gente ia ser do mal Claro que tinha, gente Como assim não tinha como saber? Não, eu adorei Eu não tô reclamando, Luísa E foi todo o ponto da Gertruda Bom, é você, Gertruda Bom A Gertruda, como ela tem aquelas memórias recentes da vida dela e tudo mais Sim, ela olha pra Irina e fala Irina, quem sabe Vamos fazer um negócio Pra evitar mais uma morte aqui Você fez o pacto com aquela criatura Eu sinto muito, mas você fez a sua decisão naquele momento Não há volta O vulgo tá fodido Bom, então não me resta alternativa E daí eu de novo volto a sussurrar palavras e cânticos e línguas diversas e tudo E meus olhos ficam vermelhos E eu vou tentar dar um dissonante whispers Com o terceiro círculo Corre que a Gertruda tá puta CD, 16 Faz o save Faz o Passava a guarda Falhou Uh, não passou Tomei, tomei Tá, tu toma 17 E tu tem que se mover o mais longe de mim possível Ah, tu vai aumentar o charge Tu usa a tua reação pra se afastar o máximo da Gertruda Não, é porque eu acho que daí ela fica com medo, não? Não Só se afasta Uh, não, não, não fica frightened Mas calma aí, calma aí Eu tenho um detalhe muito importante Meu Deus O meu eco é imune a qualquer condição Meu Deus Mas não é nenhuma condição Assim, frightened é? Não, mas não é frightened É, não é Eu que li errado Uma criatura, a sua escolha Escuta e tem que se afastar Não, é só um efeito da magia Tu tem que se afastar Esse não fica É só agora que tu tem que usar a tua reação Pra se afastar o máximo possível da Gertruda Reação, né? Isso Pronto E eu vou dar um passinho pra trás de novo aqui E é isso Tu tomou o dano? Tomei, também sim Irina Bora lá É só a reação? Eu posso me mexer agora? Sim, agora tu pode se mexer Tipo, como é que foram os sussurros que afetaram a Irina? Beleza É, ele ainda tá tipo chorando assim Mega ocupada e gritando Não, sai da minha cabeça! E tipo, se afastando assim Mas aí, aquela visão meio turva Que tá enxergando várias Gertruda, sabe? Começa a focar assim Ela vai dar o famoso chart Mas antes Unleash Incarnation 3, 4, 5 Opa Bora lá Dezesseis, pega? A minha classe de armadura é dezesseis Eu não lembro agora se Pega Então pega Pega, tá Puta merda, sou mal É, vamos lá Ataque do eco agora Como é que eu tiro vida? Achei Eu tomei quanto antes? Eu tomei quinze? Você tomou nove e quinze Você tomou vinte e quatro Caralho Vinte e quatro mais três Mais seis Mais seis Extra ataque Meu Deus do céu Errei Acertei Quanto de dano? Meu Deus É, deixa eu ver Caralho, velho Seis Exatamente o que eu precisava Eu sinto muito Gertruda Caralho, velho Tô bato? Fábio, né, velho Ah, fighter é isso aí Meio Fighter Fighter Reconite, velho É o mais roubado Que há Tef, eu posso Fazer só uma ceninha Tipo Depois? Deve É, por favor Meu espírito É de vocês A mesma Ninguém É, Gertruda Narra aí Como foi É, quando Ela atravessa A Gertruda Com a espada Gertruda olha Nos olhos dela E fala Em algum momento Tu saberás que Deveria ter aceito A proposta Desculpa Aí ela vai arrancar Assim, ela tá toda Ensanguentada Cagada Ela A espada Vai Desligar Assim Ela De joelhos Assim No chão Acabou Finalmente E aí Eu não sei o que acontece Agora Agora a gente Taca de cena Você caminha Sozinha Pelas brumas Prendendo a respiração Que não precisa ter Você e suas amigas Fomos transformadas Separadamente Apenas como uma garra de ferro Disfarçada de carícia De um amor Para levá-las ao desconhecido Ele as manteve Separadas Porque por mais Porque por mais que Não quisesse parecer Ele tinha medo O céu baroviano Não tem estrelas Então ele guardou As estrelas no chão O bilho radiante De todas vocês juntas O queimaria Agora Conforme anda novamente Para o desconhecido Você Irina É muita coisa Mas apesar do que aconteceu Você não está sozinha Nervosa Empolgada Assustada até Mas de alguma forma Não está mais sozinha De repente A bruma clareia E pela primeira vez Você sente uma brisa seca Em seu cabelo E a luz das estrelas No seu rosto Estrade está morto Você está livre E assim A gente encerra Calma Posso Posso adicionar mais uma coisa? Claro Só para deixar claro Essa é a aventura Da Devils Brides Tá É A gente vai continuar agora Com as narrações finais De cada uma Que queira fazer Uma ceninha final Por favor A única regra Que não tem mais brumas Eu quero deixar a minha Por última Então comecem vocês Eu já fiz a minha última Ação Alguém quer? A Anne A alma dela Sai do corpo dela Ela acorda Num lugar Todo branco Como se fosse um quarto vazio Como se fosse Nada Tá tudo branco E ela levanta E ela tá com a mesma Aparência Do dia que ela morreu O mesmo vestido As mesmas joias Tudo Tudo Como ela era Antes de se tornar vampira E quando ela olha Para o lado Ela vê que tem Um jovem Rapaz Do lado dela E Quando ela olha Para esse jovem rapaz Ela sorri De felicidade Tamanha felicidade Que finalmente Ela reencontra O irmão gêmeo dela E Ele tá ajoelhado Do lado dela Ele dá a mão Para ela levantar Ela levanta Ele sorri Para ela Ela sorri Para ele E Eles têm uma brincadeirinha De gêmeos Que Sempre quando eles Estavam juntos Ele dava uma piscadinha Com o olho direito Para ela E ela dava uma piscadinha Para ele Com o olho esquerdo Para dizer que Estava tudo bem E ela finalmente Parte em paz Ao lado do irmão E essa é a última cena Da Anne Quer fazer uma, Tuda? Não Para mim A última foi justamente Deixar a A Irina Com essa pulga atrás da orelha De Será que não valia mais a pena Ter aceitado Boa O negócio E E Né? Como barda Eu sou Mais das palavras, né? Então eu gosto que a palavra Tem um efeito Duradouro E eu acho que eu consegui fazer isso Com as últimas palavras Em pós-vida É, eu quero fazer uma Com a Ludmilla Assim A Irina sai da sala, né? A Ludmilla tá Meio que sangrando Assim Até a morte Ela só Se arrasta Até o caixão do Strad Bota a mão no bolso E Posso fazer, Steph? Vai à vontade Nem sei o que tu vai fazer Vai lá Ela Ela Não, fazer Eu acho que eu sei O que ela vai fazer Sangrando até a morte Assim Tipo É Aí eu vou pegar No meu bolso Tem um pedaço do coração Que a gente destruiu lá em cima E eu vou botar no caixão Que safada Isso melhora ainda mais a minha última fala Aí eu vou sussurrar assim É Você É meu amor E sempre foi Vou largar assim Mas dê a liberdade a ela E se junte a mim Eu estarei onde sempre estive E aí eu desmaio assim E Possivelmente dá pra ver uma sombra assim Se mexendo Indo Até o local Onde era o quarto, né? Dela Que é nas criptas E ela fica Esperando Caralho Coisa Peraí O estrade vai voltar? Isso? Eu Eu Tinha esse coração E eu podia ter usado E eu podia não ter morrido Entendeu? Eu lembrei do coração Na hora que a Bel Fala assim Eu Tô chegando perto do caixão Ela falou Meu Deus Ela vai usar o coração Pelo menos não de imediato Ele, né? Talvez em alguns séculos Ok E Como é que tá a Barovia? Tá livre de fato? Por enquanto tá livre Não tem Brumas E se eu morrer Eu reencarno de novo? Não Então Eu vou fazer o seguinte É Vou ajudar a arrumar o castelo Vou passar alguns anos Reconstruindo Barovia O trono vai ficar na mão Da família Martikov E Após Eu 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 vivo uma vida muito Muito longa Eu viajo Pra longe Eu volto Quando eu já sou Bem velha Não Não tanto, né? Porque eu sou vampira, né? Eu volto Depois de viver uma vida longa Livre, né? Finalmente Vários amores Várias felicidades Eu volto pro castelo Que um dia foi minha prisão E eu vejo Finalmente O meu último Porto Sol Aquela janela Que Tatiana Se jogou Só que dessa vez A Helena não Se joga por tristeza Tem desespero Ela vira de costas E se deixa levar E finalmente Ela descansa Caralho E no último Do castelo Tem três grandes Status De três grandes Mulheres Eu vou chorar Aí ela vai lá e fala É minha tia Minha avó E minha sobrinha É a Britney É a Beyoncé E a Rihanna Que é a Rihanna Que é a Rihanna Que é a Lady Gaga Me respeita Você é a Lady Gaga É isso Não eu falei Rihanna Não a Rihanna Tá Só pra deixar claro Ah tá Ok Já estamos Melhorou Um pouco Eu acho que é isso Né Caralho Não esperava Esse final Eu achei Sensacional Em absoluto Acho que vocês Mudaram muito bem Foi Mesmo com Todos os problemas Que tiveram Na primeira mesa E nessa Não entendi porquê Andrade Tava puto comigo Mas Cara Foi sensacional Vocês mudaram muito bem Eu tô muito contente Mesmo Com essa mesinha E Bom Eu sou o Tef Hugo Stefinho Sou aqui Dorne do Dado Onde eu faço Filho de RPG Diversidade Amanhã Aqui Dia 19 Teremos uma mesa De altares RPG De Halloween O jogo Da coisinha verde Na Quarta-feira Teremos Aventurerise Da Paixão Como sempre Quinta-feira Teremos Uma One Shot De Herdeiros dos Antigos Que já é de terror Então não precisa fazer Temática de Halloween Tá suave Sexta-feira Vamos jogar Um Masks Temático de Halloween Super-heróis Com Halloween E aí Domingo Tem Segundo Score No canal dos Tóquios E agora Eu quero que Cada um de vocês Além de Né Falar De vocês Se apresentarem Digam também O que mais gostaram Da aventura As coisas que mais Chamam a atenção De vocês Tanto na Seção passada Quanto nessa Vamos começar Por favor Beturba Oi Chat Oi galera É Foi a primeira vez Que eu joguei Nesse cenário De De Ravenloft E Foi a primeira vez Também que eu joguei De Vampira E foi muito Legal Eu quero muito Estudar um pouco Mais pra jogar De bruxa Porque eu gostei Achei legal Mas eu quero Conhecer mais Porque eu não conhecia Nada Então Mas foi Foi muito divertido Foi muito legal Ter interpretado A Anne Foi muito legal Ter feito ela Ter feito um cosplay Dela Sabe Até a interpretação Eu acho que Quando eu tô Quando eu tô Caracterizada Eu acho que eu consigo Entrar muito mais No personagem E foi maravilhoso Dividir a mesinha Com essas meninas Incríveis E foi super divertido Super legal E Super legal também Ter Tef Como narrador Foi bem Foi muito legal Segunda Segunda Acho que é a segunda Mesa que eu participo Que você narra Não é? Sim Ano passado A gente fez uma De Halloween Foi de Halloween Slasher O Pesadelo Narrou dos Gnomos Foi E É isso gente Eu faço lives Na twitch.tv Barra beturba Eu faço tiktoks Também Tudo beturba Tiktok Twitter Instagram E Eu tô com um especial De Halloween Também Que eu tô jogando Vários joguinhos de terror Essa semana A gente terminou Resident Evil 7 Agora Vamos começar Com Little Nightmare 2 Que a gente jogou O 1 em live Agora a gente vai jogar O 2 E semana que vem Temos lives temáticas Semana que vem Todas as lives Terão cosplay Terão visual Eu já ia perguntar Vai ter cosplay? Puta que pariu Vai ter cosplay Cara Sete dias Eu tô muito ferrada Mas Sete diazinhos Com vários visuais Diferentes Então Me sigam lá Nas redes sociais Pra ver os cosplays É isso Louca Super feliz Super contente E o que você mais gostou Dessa aventura? O que as coisas Que mais te chamaram a atenção? O que mais me chamou a atenção? Ah Eu gostei muito Da forma Que De como Eu e as meninas Interagimos Eu acho que funcionou Muito bem A interação Sabe? Mesmo sendo personagens Completamente diferentes A interação Entre as jogadoras Funcionou muito bem E isso pra mim Foi super divertido De conseguir interpretar E ver que tipo Eu estava me divertindo E elas estavam se divertindo também Acho que pra mim Essa foi a melhor parte Incrível Perfeito Duda Oi Eu sou a Duda Do MTGC O podcast Que busca um viradeiro médico Como fenômeno cultural Mas também faço lives Além do podcast O podcast É o cargo O principal Mas ele está Num hiato Até organizar Minha vida E que Me mudar Entrar na nova Rotina de trabalho Enfim Daí eu vou voltar A pensar no MTGC Mas está em produção Já um episódio Sobre a vivência De pessoas trans Dentro da comunidade De médicos Vocês vão poder Acompanhar o meu trabalho Real Em Twitter.com Barra Duda Weitzeman Mas se vocês procurarem Por Duda MTGC Vocês vão me achar Facilmente Porque o sobrenome É bem complicadinho De escrever E daí quando vocês Me seguirem no Twitter Vocês vão saber Como é que escreve Weitzeman Vocês vão lá No Instagram Vocês procuram Duda.weitzeman Que daí vocês já vão saber Como me escreve Na Twitch A gente joga sempre Live de Commander Que é um formato De Magic Aqui na Twitch Todos os sábados Às 5 da tarde E às vezes Eu também faço Lives de Automobilismo Eurotruck Simulator E Fórmula 1 Normalmente E além disso Eu estou com o plano De uma série De RPG Onde a gente vai começar A povoar um mundo Que eu criei Que é um mapa Que tem aqui Em cima da minha cabeça Acho que vocês Não estão vendo Na live Mas enfim Então fica Fica o convite A twitch.tv Barra lives Da Duda Como está aí Na tela Que eu fiz um rebranding Até pouco tempo Para MTGC Podcast Mas é porque Eu quero abordar Mais coisas além Do Magic E essa foi uma boa forma De eu me livrar Do Magic no nome Além disso Então o que eu mais gostei Na mesa Foi Eu acho que os espaços De interpretação Porque para mim RPG é muito mais Do que mecânica Eu acho que mecânica A parte que eu menos gosto Do RPG E a gente teve bastante espaço Para construir os personagens Mesmo sendo personagens Prontos Eu acho que Como a turma falou Das interações Entre a gente Mas também Isso criando Algo para o personagem Então Acho que foi super legal Inclusive O PVP no final E tudo Acho que foi Super legal Com o que a gente criou Juntas Sabe Então Foi mais do que Uma campanha pronta A gente conseguiu Criar a nossa campanha Em cima disso Perfeito Belzinha do meu coração E aí Galerinha Boa noite Eu sou a Bel Vocês me encontram No Twitter Com Osabel e Like Mais fácil Botar Bebel Underline Bel Eu participo De várias mesinhas De RPG Em vários canais Diferentes Então é mais fácil Se ligar no Twitter Para Porque eu sempre aviso Que coisa vai ter Sempre também Divulgo mesas Mesas massas De outros canais Enfim É Eu acho que o momento Que eu mais gostei Eu gostei muito Desse rolê De mesmo os personagens Sendo prontos A gente Botou uma camada Mais Nos personagens Isso é bem Isso é bem legal É Deixa eu ver O que mais Eu gostei Eu gostei muito Da batalha Da batalha Que a gente fez Lá no No início Assim Eu achei Que foi Foi muito irado As quatro Por mais Todas as suas diferenças Né E tudo E eu gostei muito Desse 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 PVP No final Assim Tipo A Luísa A Luísa Tinha me falado Que ela estava Com essa ideia Assim Aí eu falei Ah let's die Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho Que assim Eu irei morrer É isso Sabe Tipo Não tem Não tem problema Sabe É isso aí Morremos pra mulher gostosa É Não tem problema A ganhar de mulher bonita A gente sabe Não tem problema Exato Não tem problema Uma de vocês Tentou Tentou Não conseguiu Não conseguiu Pois é Veja só Faltou poder Da mulher bonita Mas é isso Tipo Me diverti muito E cara Eu olhei ali Até mandei mensagem Pra Tef No privado Assim Como é que funciona O fragmento Do coração Mesmo A reação Recupera Aí eu já estava Calculando aqui Tá Eu posso gastar Minha ação Pra fazer isso Aí eu gastar Arme espiritual Aí eu parei Falei Hum E se eu botar Essa pedrinha No estrade Depois Como é que vai ser Assim Um Um What if Dessa Do futuro Né Dessa Dessa mini Campanhazinha Assim E é isso E Vamos ver Domingo Tem Curse of Strad Tem Segunda escola No canal Do Ostaque Onde eu quero Matar a Strad E não Amar ele É isso E agora Como Como o mundo Gira Não é mesmo Um capota Né E agora Por favor Luísa Gente Eu tava com um cagaço Pra puxar esse pvp Eu tô muito aliviada Que vocês curtiram a ideia Porque eu fiquei com medo De deixar tudo muito triste É Cara Eu curti muito É isso Que as meninas já falaram Tipo As personagens E eram prontas Mas cada uma trouxe Acrescentou O seu flair O seu Tompero Em cada personagem Foi muito massa E eu queria Agradecer a vocês Vocês são Parceiras de cena Incríveis Adorei Cada momento Nessa mesa Foi muito legal E Tô muito Desfeita Tô muito feliz Foi muito legal Não podemos esquecer Que também Essa mesa Teve a vantagem De a gente Descobrir várias carteiras Né Em outros lugares Do cartel Assim E é isso A gente joga Curse of Stradge A campanha principal De Having Love Em Dede Quinta No domingo É né No domingo Às 10 horas Na terça-feira Se você gosta Do Jubi E você gosta Da Duda A gente joga Juntas Mapas Para Natura Uma mesinha De Skyfall Temos quatro itens Mágicos Temos Temos Quatro itens Quatro O último Veio a Daga Aquela Que caiu Dos esqueletos A gente tem Quatro itens Mágicos Quatro Sessores Quatro itens Mágicos Cara Inacreditável Inacreditável Tá Ai Nós somos crianças Na próxima Na próxima Ainda Continuaremos As crianças É verdade E também Nas Eu não sei Que dia a gente Combinou Quarta-feira Tem mesa Lá no No canal Do Eustáquio É no sábado É no sábado É no sábado A mesa Que é meio Que um Scooby-Doo Na barra Da barra Pesada Então Eu Tev E Belzinha Estamos jogando lá O monstro De la semana O monstro Da semana Perfeito Gente A gente vai lá Para o Contos Lúdicos Que estão jogando Brancalônia Um RPG Da Retropunk Então Bora lá Continuar No RPG Aqui na Twitch Mais uma vez Eu quero agradecer Cada uma de vocês Que topou participar A química De vocês jogando Foi sensacional Todo mundo Comprava Tudo Tudo Que todo mundo Fazia oferta Sabe Isso é tipo É muito gostoso Sabe Investar para um grupo Que funciona É muito gostoso E eu amei Gente Eu simplesmente amei Então Vamos lá Contos Lúdicos E Lembrando Amanhã Quarta Quinta E sexta Tem lives Aqui no canalzinho E sábado e domingo Lá no canal Da Eustáquio É mais Beijo Beijo E falou Falou Tchau